Vitor, seguinte, a primeira coisa desse podcast que eu vou fazer é trocar esse meu boné. E eu vou te dizer um negócio, tem que ser feito sob medida pra essa cabeça aí que não é nada meu. E eu vou te dizer o seguinte, que a gente tá com uma moral gigante nesse podcast de hoje. Mano, a gente vai até mudar as diretrizes disso aqui hoje. A gente vai começar esse podcast meio musical. Deixa o homem cantar um pouquinho, deixa ele cantar um pouquinho, vai. Fala galera da Zoeira Podcast, Plemer Bet, uma casinha branca, o Landuzinho mora. Aí galera, tamo junto. Seja bem-vindo, Landoaldo, papai, o Landuzinho. Homem dos Santos, pai, bairro da cremação, 44 anos, homem que chuta a mochila, tamo junto. Começou, contei, começou o bravo. Melhor apresentação que essa, né, Landuzinho? Então, tá certo, né? Então, já disse o convite aí da galera, né? Primeiro, é, Plemer Bet, podcast aí, né? E tudo. Tamo junto aí pra essa resenha maravilhosa aí. E aí, Landuzinho, hoje a gente vai contar do começo da carreira até o final. Vamos passar por algumas coisinhas aí, né, Gato? É, só que é o seguinte, hoje eu queria falar pouco de carreira. Eu queria falar mais da resenha. Mas o cara que dá a maior carreira no futebol paraense não quer falar de carreira. Ele acabou... Eu nunca, né, 26 anos, estarei com 34, 35, 9 anos, mas consegui correr bem, né? Deixei vários jogadores, né? Saí do de campo, tirar de campo, de extensão. Um foi o... Acabou de falar na Góra, na resenha. Abriu uma bicheira em quem? Abriu várias bicheiras, né? Fui bola longa, pulando, o Landuz corria. E tinha como ninguém segurar o Landuz, né? Mas era correria total. Cavou algum pênalti na carreira? Vários, muito. Um foi Remington Cantinó, 47 minutos. O final do irmão tá lá no Mangueira. É um sufoco e tal. Se eu sinto o Remington, se matassem, eu digo, pô, eu ali, eu ali, digo, no jogo, digo, pô, a única solução de salvar o Remington é uma arrancada do Landuzinho, um pênalti. Foi assim que foi feito, uma bola perdida, o goleiro, o goleiro deu um passo pra frente, ele deu um passo pra frente, ele deu um passo pra trás, digo, agora eu vou chegar. E consegui chegar, sofri o pênalti, você vê a tensão. Aí eu unir quase dois metros, negão, lá de São Paulo, digo, cara, eu olhei pra trás assim, nem olhei pro pênalti na realidade, né? Digo, rapaz, agora é contigo, lá. Vai ter que fazer o gol, senão eu não vou entrar na cremação. Aí o cara foi lá e meteu o cara a tosse, aí eu digo, pô, já fui sair comemorando com a torcida e tal, porque eu era o cara que eu tava doido pra ter geral, porque nesse tempo que agora a gente tá jogando é uma frescura de pista de atletismo, aquela palhaçada toda e tal. Claro que essa pista de atletismo até me ajudou, que eu correia o chute da mochila. Só que eu queria geral, sabe por quê? Porque eu queria me jogar no meio da torcida ali, comemorando. Só que não tem mais a geral, né? Mas te comemora de qualquer jeito essa situação aí. Vitor, o homem é rápido mesmo, tá vendo? Eu vou te dizer uma coisa, Nanduzinho. Em dois minutos tu já tocou em quinze assuntos aqui. Será que tem resenha? E não é pouca, não. Deixa eu começar falando logo aqui, ó. Vocês estão vendo a gente de boné novo hoje. Arroba Premiere Bet, papai. Filma a camisa do Landuzinho ainda. Quero reclamar com o homem, aproveitar que ele tá aqui, viu, Orojo? Não chegou a do papai ainda, não chegou ainda. Vou reclamar. A minha é G, a sua é 2G, tá? Quequissá xxg. Ó, a arte tá na tela aí. Vocês já sabem, né, pai? Vai tá o QR Code aí na tela, dando 100% de bônus pra quem fizer o primeiro depósito até 500 reais. Botou 10 reais? Ganha mais 10 reais, fica com 20. Botou 100? Mais 100zão, né, pai? Mais 100, mais 100. Botou 500? Mais 500zão. Aí fica mil. Mil meu com mil teu, dá quanto, Landu? Dão as contas, né, pai? Avisando pra galera, Evita, tem um recado muito importante pra galera também. O moleque que tá assistindo a gente. O Zueira de Podcast agora já tá ali. Ah, amo isso. Passamos um pouquinho, chegamos aos mil seguidores. Queria agradecer todo mundo, Landu. Mil seguidores aí. Chega mais, vai chegar mais. Já bateu, bateu agora no canal do YouTube. Nesses primeiros meses aí já temos o canal novo, né? A gente tirou do Futebol Zoeiro o canal, abriu o do Zueiragem e a gente já tá com mais de mil inscritos agora, né? Mais de mil inscritos e aí abriu a possibilidade da galera ser membro do canal. O que é isso? Ser membro do canal é apoiar mais um pouco o Futebol Zoeiro e vai ter, claro, privilégios. Tá? Sendo membro do canal, você de repente pode chegar aqui no estúdio. Conhecer o... Conhecer o ídolo, a pessoa, um podcast com o seu ídolo, um... Tiver alguém aqui querendo conhecer o Landu, tá aqui assistindo, tem um... Bora, vamos fazer o seguinte, cabeça de abóbora. Primeiro membro do canal vai ganhar um bonezinho da Premiere, né? É, eu gosto de ti que tu tem umas ideias rápidas. É, do nada, é que nem o Landuado, deu um tapa na frente, o que vier é lucro, papai. Tá? Então a gente pede mais uma vez esse apoio da galera, continue seguindo a gente no Zueiragem Podcast no Instagram e no YouTube, essa resenha aqui. Mais uma sensacional, só tá começando, tá? E também sigam... Arroba Victor Underline Torinho e arroba... Edu é o louco 09... Arroba Landu Oficial, galera. Arroba o quê? Landu Oficial. Arroba o quê? Landu Oficial. Ai, papai, segue o nome. E arroba Premiere Bet Oficial, nossa parcela oficial. Essa aí que dá dinheiro, galera, essa que dá dinheiro, pô. Aposta, jogue. É isso, né, Landuzinho? O homem entende. Agradece aonde que a gente tá agora também. Rede Pará, estrutura top. Estrutura top aqui da Rede Pará. Gostou, Landuzinho, do espaço? Com certeza, pô. Já vou mandar um abraço pro meu amigo Araújo, né? Pena de mim, ele levou pra Salinas, né, Araújo? Mas tudo junto. Ei, 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 Landu... Tu foi pra Salinas pra Araújo? Eu queria muito ter ido. Tu foi? Muito, muito, mas eu soube muito tarde já. Ei, mas eu queria saber se ele... Araújo, tu gostou de Salinas, Landu? O homem não tem nem voz. Deixa ele parar lá. Prêmio é bete, nosso amor, papai. Landuzinho, bora começar do começo, gato. Vamos lá, isso. Landuzinho vem da onde? O Landuzinho sempre bateu bola. Quem achou o Landuzinho? O Landuzinho começou a chutar o caroço por onde? Olha, a história do Landuzinho é interessante. Eu, na realidade, desde os meus sete anos e tal, tudo que eu pedi de futebol, aquelas coisas todas, eu jogava ali na 9 de janeiro, né? Pedregulho e tal, tu não tinha só site, não tinha... Eu falo pros meus garotos hoje em dia, né? Que eu tenho um projeto social aí, eu falo, olha, nesse tempo não tinha só site, não tinha... Qual o nome do projeto, Landu? Projeto é Garipando Talentos. No bairro da Cremação, pega a Cremação, pega a Juruna, pega o Amar, pega a Sombras. Amanhã já tá indo sete garotos sub-17 pro Tapajós. Sendo avaliado e tal, tudo, entendeu? Coisa tudo bacana, tudo top. Então, mas eu tinha o sonho de se tornar um jogador, né? Vem a Romário, vem a Bebeto, vem os caras feras, Rivaldo, Fenômeno. Só tô falando do stop, né? Stop do stop. Tá mal de referência aí, né, mãe? E assim, o sonho de... E é o gai e tal, de estádio lotado. Incrível que pareça, eu tinha um... Sempre no meu sonho, eu sonhava voando, assim, avião, as coisas todas, a torcida, a criança no meu lado, aquela coisa toda. E eu, poxa, mas esse sonho e tal. E foi passando em 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 anos, já me encontrava lá em Garapé-Mirê. Um abraço pra Garapé-Mirê, que deve ter essa audiência total em Garapé-Mirê. E tal, tudo. E eu jogando ali, o cara falou, cara, esse neguinho, perna torta, é meio diferente. Tal, corre, tal, corre muitos. E faz gol, aquela coisa toda. E eu, só que eu já tava com 25 anos, né? Já é uma idade estourada. E hoje em dia, 16, 17 anos, os caras já tão ricos, milionários, já... Proposta pra Europa, aquela coisa toda. E a turma foi fazer um amistoso. Aí que começou a história do Landu. Lá no Mirê, lá no Mirê. Lá em Garapé-Mirê, fui campeão lá pelo São Paulo de Garapé-Mirê. Meu amigo Aco, deve estar assistindo, né? A sua audiência total. E ele falou, olha, Landu, vai em Belém, daqui com uma semana tu volta e tal, tudo. Só que assim, o Landu, do meus 17, aos meus 25 anos, o Landu foi campeão lá em Breves, lá em Ponta de Pedra. Peladeiro, peladeiro. Peladeiro, conhecido. Porque antes de ser o Landu profissional, já era conhecido o Landu peladeiro. Mas eu tinha um sonho de chegar e... E vai chegar lá. Aí fui fazer uma mistura de conta da turma, a gente perdemos um a zero pra turma. Gol do Renatinho, o Lucena lá no banco e tal, aquele flocóico com o Lucena. Aí, delegado Mourão, abraço pro delegado Mourão, que era diretor. É, muito abraço, tá, Dani? Diretor da turma. E assim, a história começou que os caras gostaram e tal, tudo. Sofriu Pente, fui o craque do jogo nesse jogo, perdendo, mas fui o craque do jogo. E no outro ano, 2004, eu fui pra turma, joguei a Série C toda pela turma, né? Tem até uma história do presidente que... Cheguei na turma, 2004, aí eu... Pô, situação difícil, o tempo do salário que era... Vai ser, era 240 reais o salário, alguma coisa assim. Aí eu, passando várias dificuldades, de, poxa, e agora de busão mesmo, e na de salário, dois meses sem pagar, 240, né? Salário, eu... Cheguei lá, ô, presidente! Pô, geladeira tá que nem o sino pacífico, pô, só água! Aí ficou com o pé do lantuzinho, faz um cheque aí pra esse menino, pai! Aí já me deram dinheiro na hora, foi que... O negócio, ajeitou um pouquinho lá em casa, né? Que, abri a geladeira, né? Pô, situação difícil, né? Só água e tal. Aí foi que foi ajeitando o português, porra, segurava, tinha que arrancar, tinha que tirar um escorpião da... do bolso dele, né? Aí assim foi, eu fui pra Baité, né? Em 2005, Cândido do São Melcândido, aí lá que eu apareci... Um abraço pro São Melcândido. Aí... Aí lá eu... Eu me destaquei, né? Com a Baité, eu e o Ivan Terrível na frente, metemos 3x0 no Remo no primeiro tempo, dentro do Bainão, 20 minutos. Foi que os caras ficaram realmente espantados com o Landu. Aí o zagueiro fala, Caramba, esse cara é louco mesmo pra correr, pá, pá, pá. 3x0. Aí no final do jogo ainda foi 3x2, que o Remo ainda conseguiu fazer dois gols. Aí no outro dia os caras me ligando, cacheado e tal. Pô, tu consegue correr tudo isso pelo Remo mesmo? Mais ainda, cara. Eu já corro pelo Abaité, mas eu ir pelo Remo. Aí eu... Aí eu fui, meti logo louco nele, entendeu? Fui logo pro meio que é 8x80. Aí assim, terminou o campeonato, consegui ir pro Remo. Final da Série C lá, 2005, todo mundo sabe, né? Tu já vai pro Remo em 2005, Landu? Não, eu joguei no Abaité em 2005, no Paraense, no segundo semestre eu fui pro Remo disputar o Brasileiro, né? Cheguei lá no Remo e tal, poxa, jogador... Já começou a melhorar o papel ali? Já começou a melhorar um pouquinho, tá jogador até conhecido, cara. Eu tenho um... Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei no Remo em 2005 pra disputar a Série C, veio jogador de fora aí, que eu tô querendo lembrar aqui na memória, né? O primeiro coletivo... Eu vou procurar aqui, Landuzinho. Primeiro coletivo no Remo, é um estádio lotado, e tal lá, e tudo, pra assistir o treino, e teve jogador que ficou com medo de treinar, cara, veio a torcida e tal, poxa, torcida, eu falei, meu amigo, poxa, tu não vai conseguir treinar com uma torcida dessa, tu vai treinar aonde, cara? Aí o cara me olhou assim, aí eu digo, ah, poxa, vamos treinar, imagina um jogo no Mangueirão lotado, isso na realidade foi em 2006, perdão, quando o Remo subiu, que veio o Emerson, veio o... veio o Maurício... Vamos calar em 2005 aqui pra ti, Landu. Veio vários jogadores, né? 2005, era Rafael, Rafael, Marquinhos Belém, Magrão, Carlinhos e Eduardo, Márcio Belém, Serginho, Douglas Richard, Ailton, Geraldo, ou Capitão, Landu e Maurílio. Exatamente, teve um desses jogadores aí que... que no primeiro treino do Remo coletivo de 2006... Um desses aí? Um desses aí? Deu uma pipocada, deu uma pipocada, deu uma pipocada. Eu dei uma pipocada, falou, rapaz, torcida, meu amigo, não quer treinar numa torcida dessa, né? No coletivo, imagina um jogo no Mangueirão, né? Lotado aí. Pegou uma pressão da torcida. Olha, eu não, eu... Landuzinho da Terra Firme, do Barreiro, do Corinthians, do... da Terra Firme jogando no Corinthians, tudo por aí, Barreiro, e eu gosto de... Eu sei porque na realidade o Landuzinho é do povão, o Landuzinho é do ônibus, o Landuzinho é do Uber, o Landuzinho é da bike, o Landuzinho é da Premier Bet, o Landuzinho é de todos, entendeu? Então, então é isso, aí o Landuzinho é povão, graças a Deus. O Landuzinho, ele é mais um filhote do Luceno. Filho do Luceno, é, Lando? Pois é, aí voltando à história, que já fui para outras histórias já, e o Luceno me viu na hora, falou, ô neguinho, pé na torta, vem cá, eu digo, porra, já comecei bem, aí veio o Mourão, mora na cremação, me embora em Belém, já me tá na voz de Mourão, eu falei, mora, tá com medo dele, olha, passa lá na túnel de 2004, cheguei lá, nem acreditei, porra, foi uma alegria muito grande, eu falo para todo mundo, depois de eu pegar o Landuzinho, né, Landuzinho verdadeiro, meu filho, tá com 21, vai fazer 21 anos agora, é 28, a minha alegria maior foi poder, é ver meu nome, assim, escrito lá, Landuzinho e tal, profissional, estando no time profissional, porque era um sonho meu, era um sonho, isso que eu falo para os garotos, olha, vocês têm um sonho, eu comecei com 26 anos, vocês estão com 16, 17, tem jogadores aí já milionários, ricos, time grande aí, tem o Henrique do Palmeiras, outros e outros jogadores aí, então, vocês têm uma oportunidade muito grande de levar as coisas sérias, mesmo chegar no profissional, primeiro vir pela base, né, pegar um clube menor, mas chegar lá em cima e conseguir as coisas que de repente, que os pais de vocês, como meus pais também não me deram, mas por situações difíceis também, vocês podem ajudar o pai de vocês, a família de vocês, mas tem que levar a sério, porque tem a diferença do jogador, tem a diferença do atleta, qual é a diferença do jogador? O jogador é aquele que toma um suquinho, um suquinho a mais, que o Landon tomava e tal tudo, e tem a diferença do atleta, que o atleta se cuida, se guarda, toma aquele leite ninho, na concentração, dorme cedo, agora tem até um anel, agora eu vi no jogador da seleção brasileira, que põe o anel, que o cara tá dormindo e tal tudo, esse anel ia ser difícil pra mim, que às vezes eu durmo de madrugada e acordo cedo, mas eu ia ter que dar um jeito, pra dormir cedo, acordar um pouquinho mais tarde, mas essa é a tecnologia do futebol, e eu falo pra eles, ó, pega firme, porque as condições, tu pode trabalhar 10 anos pra ser um doutor, e aí o médico ganha 30, 50 pau, que é um salário bom, mas um jogador pode ganhar 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês, vários jogadores ganham aí, mas é isso, e assim, graças a Deus, fui pra turma, turma baité, e eu tive a chance, a oportunidade, de jogar no Clube do Remo, time querido, no meu coração, time da massa, da massa, da massa Fernão Meno Azul, que o Sônico, eu fui pra geral, peguei mijada na geral, quando eu ia torcer pelo Remo, na geral, eu ia pra geral mesmo, tinha dinheiro galera, eu ia pra geral mesmo, tal, mas eu tava lá, torcendo pelo Leão, e quem dizia, um dia, eu entrando no Mangueirão, disputar um repá, e a torcida cantando teu nome, a torcida cantando meu nome, ô Lele, ô Lala, o Lando vem aí, e o bicho vai pegar, ah, é Lando Aldo, ei, Robigol, pipipipi, eu sou da Remoçada, o artilheiro, é o Lando, só três músicas, quando o jogador é ídolo, aí tem que ter três, quatro músicas, se quando não é ídolo, não tem nenhuma música, eu falo pra todo jogador, ah, não sei o que, o fulano de tal, de grande, tem música, ah, não tem, então não é ídolo, o pré-requisito pro cara ser ídolo, é ter música, não é Lando? Não, tem que ter música, conta a história da música da casa, Lando, pois é né, a música da casa, uma casinha branca, aí eu vou chegar lá, essa música, do Landozinho Moral, as galera do Bicolor, fala que o Lobo, diz que assoprou e tal, a casinha branca, mas só que eu nunca perdi pro papão, como é que assoprou, de repente, os caras lá do Remo, lá, um presidente, que não dormiu direito, no dia da final, olha só, exclusivo aqui, viu, eu dormi, já não dormo direito, aí o cara me acordou pela madrugada, e bateu, esse cara, é fantasma, será? Não, era o presidente do Remo mesmo, aí chegou com o Caxiado, e o Caxiado no lado, falou, Lando, pelo amor de Deus, não dormi direito, e assim, já conversei com o treinador, e tu vai, o treinador vai sacar um dos medalhões, que era o capitão, ou o Maurinho, que jogou no Flamengo, Palmeiras, e eu falei, caramba, porque pra mim, ia ficar no banco ali, e tal, até o segundo, mas não, isso foi final de campeonato, Fernando? Não, final da série C, lá em Novo Hamburgo, 2005, aí ele falou, olha, se der tudo certo, já até tua casinha lá, eu falei, opa, aí que eu já não dormi direito mesmo, eu digo, olha, pode ser casinha branca, casinha azul, aí pegou essa situação Caxiado, eu tava lá escutando, e no dia do jogo, o Landozinho, papai, terminou o jogo, campeão, série C e tal, e série B subiu, eu digo, agora eu vou chegar lá, tem, eu vou chegar a terminar casinha, só que até hoje, né, meu presidente Rafael Levy, não teve a casinha ainda, eu tô, eu tô esperando aqui, foi prometido e não foi pago, não, exatamente, aí os pessoal encarnam, que o lobo assoprou, e tal, eu digo, poxa, nem lobo existe, existe leirão, mas lobo não existe, né? E, 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 tu falou agora do Caxiado, qual a importância do Caxiado pro Landu? Olha, o Caxiado que é um, é um foco, também, do jogo do Reino, ele foi um cara que ele, na realidade, ele me ajudou, assim, foi o primeiro telefone, mas foi o Caxiado, né? Eu falo que o Caxiado era um, foi um, foi, é um pai hoje em dia, que eu tenho contato com ele, graças a Deus, o Fábio Bente lá no Reino, querido Fábio Bente, a pressão é grande, né? Em cima do, do Fábio Bente, mas eu tô contigo, viu Fábio Bente? Um abraço, Fábio Bente. Um abraço, Fábio Bente, eu tô contigo, foi o único presidente que deu oportunidade pro Landuzinho, lá no Clube do Remo, vários presidentes aí, que eu não vou falar nenhum nome aí, porque senão vou chutar a bolsa, vou chutar a mochila, vou virar essa mesa aqui, vou virar, eu ia virar essa mesa aqui, porque não deram oportunidade. E, Landu, tu nunca teve moral, né? Os caras nunca, na verdade, tu sempre teve muita moral com a torcida, tu é um ídolo, mas os caras nunca te deram moral lá dentro, Landu? Porque os caras, na realidade, eles sempre estamparam o olho, porque eu não tô falando aqui em realidade financeira, ou alguma coisa assim, ah, eu tô falando do Landu, da pessoa do Landu, depende se o Landu tá rico, se o Landu tá pobre, se é isso. Não, o reconhecimento do ídolo, o reconhecimento do ídolo, não é só eu, outros jogadores, como é diferente do Paysandu, que o Paysandu, ele reconhece os seus ídolos e tudo, e ó, eu bato palma, e no Remo não, sempre eles escondeiram. Entendeu? E assim, o Fábio Bentes, ele me ligou, fui na sede, botou o projeto, o Landu, e poxa, eu fiquei muito feliz, felizmente o projeto acabou, com a pandemia, mas posso, tá voltando, porque eu sou estudiante do futebol também, eu estudo aquilo, trabalho com projeto, e tudo, entendeu? Já trabalho sete anos com projeto, e teve um caralho na cremação, que ele, vendo o meu treino, porque lá, pessoas do Remo que estudaram, que se dizem inteligentes, que estudaram, mas quando pegou criança de cinco, seis, sete anos, se atrapalharam tudinho, porque teve uma pessoa, lá dentro do Renful, olha, esse cara, ele estudou, ele tem faculdade, tem esse, mas ele se atrapalhou, e o Landuzinho, que dizia que era, aquela coisa doida, que eu não posso falar outras coisas, pode falar, pode falar, o Landuzinho é maconheiro, o Landuzinho não sei o que, mas, e chegou na hora, lá, o Landuzinho resolveu o problema, tinha garoto, que não sabia nem chutar bola, do céu, falei para ele, olha, não vai chutar mochila, pelo amor de Deus, mas, começou, começou bem, e assim, eu recebi abraço do presidente, os caras falaram, porra, parabéns mesmo, teu trabalho é sério mesmo, sal, chuva mesmo, não tem conversa contigo, tu monta o trabalho, desmonta o trabalho, tu não tem auxiliar, tu não tem nada, ia para a chuva, para o sal mesmo, e os moleque treinando, montava trabalho, porque o trabalho com criança, é mais trabalho de brincadeira, e é trabalho de estudar, tu tem que estudar, não é tu porque, tu pegar um garoto de 10, 11, 12, já tem uma mente já, elevada, já sabe o trabalho, agora, pega um garoto de 5, 6, 6 anos, para te ver, formando a mente, está formando a mente dele, aí, tu tem que passar trabalho, específico, de brincadeira, condução de bola, para ele pegar o tato da bola, aquela coisa toda, a batida da bola, então, era muito extremo, assim, específico, os caras falavam, o cara, entende mesmo, esse maconheiro entende, né, os caras falaram, tiveram o que falar, aí, o Cachado, o Cachado, foi o primeiro cara, que te ligou, pois é, o Cachado, ele me ligou, e tal, tudo, eu, 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 estava em casa, aquela coisa toda, né, e, estava até meio, de uma ressaca, mas não de bebida, viu, uma ressaca de sono, e tal, nesse dia, aí, me ligou, ô, Londo, e tal, pô, tu consegue correr, e tal, tudo, eu falei, do dia que tu correu, contra o rei, eu falei, cara, eu, 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 assim, aconteceu, deu, 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 chegar no remo, né, toda humildade, cara, mas aquela vontade, né, e tudo, porque, da terra, tem que mostrar mais, né, da terra, tem que, tem que mostrar, falou tudo agora, porque, eu, eu, penso assim, quando o cara vem num avião de fora, e vem chegando aqui, diz, ah, pois Sandu, não tem torcida, e pode até conhecer, na televisão, olhando e tal, mas, ele não sabe realmente, se tem aquela pressão mesmo, como tem aqui, porque é norte, ele fala que, jacaré anda, cobra e tal, uma vez, eu até, peguei numa cobra, num jacaré, assim, um tempo pra trás, no interior aí, mas, de verdade mesmo, o cara falou, só que, tampa a boca do jacaré, primeiro, pra eu poder tocar nele, né, já mudando a conversa aqui, pra caramba. Aí, o cara chega aqui, pega essa pressão toda, eu não aguento, mas sim, aí o cacheado, poxa, me abraçou, cheguei no rem, falou, pô Andu, faz aquilo que eu vi tu fazer, no primeiro tempo, principalmente no 20 minutos, no 20 minutos foi sufoco, eu cheguei a ser marcado, por quatro jogadores, quatro, nesse jogo do rem, veio quatro jogadores, pra cima de mim, e eu consegui, passava dos quatro, e tal, os caras ficavam, ficavam desesperados, desesperados, entendeu, e, e graças a Deus, eu consegui fazer isso pelo rem. Claro que eu tive muitas polêmicas, tive algumas expulsões, lá no banco, contra o São Caetão, lá em São Paulo, e tal, portuguesa, portuguesa, eu já nem queria mais, nem viajar mais pra São Paulo, que tinha um delegado lá, que tava com marcação com o Landu, de, pô, eu não posso viajar pra São Paulo, que os caras vão querer me expulsar. O Landuzinho Malino, foi o Cacheado que inventou? Foi o Cacheado que inventou, essa história do Landuzinho Malino, porque era um pouco malino, né, pegava os adversários em campo, então eu falava pra todo mundo, olha, não adianta jogar bem, contra o Tiradentes, contra o Esporte Belém, se não jogava bem, contra o PSC, e eu gostava, eu adorava de jogar contra os caras, mas eu não pegava na mão deles, não, mas não era com esse nojento, porque era eu aqui, Landu, ídolo, da massa azulina, do fenômeno azul. O Landu, quando jogava, Remy Paissandu, o Landuzinho, vestindo a camisa do Leão, não pegava na mão dos caras do Paissandu? Não, pegava na mão, só pra ter uma ideia, eu fui três vezes, craque do jogo, três, três repas seguidas, craque do jogo, três, mesmo sem fazer gol, porque eu, eu era um cara que eu falava pra todo mundo, que eu me transformava em Remy Paissandu, eu me transformava, é isso que o jogador, ele tem que, jogador que joga um caixa, ele tem que se transformar, ele tem que tirar algo, algo lá de dentro mesmo, do impossível, e mostrar pra torcida, porque ele tá ali, entendeu? Não adianta. Era o teu jogo preferido, Landu? Era o jogo com Atlético Mineiro, no Mangueirão, que eu fui craque do jogo, eu tive até uma, tive muitas vezes, a pessoa bate no ombro, mas é traído, eu fui traído, pelo auxiliado, final do Giba, tô querendo lembrar, vai lá, entra aí, vê se tu lembra aí, eu ia pro Atlético Mineiro, aí o chá do Atlético Mineiro ligar, pô, quem é esse Landu, que fez gol lá, contra o Bruno, que matou aquela mulher, que não acharam até hoje, o corpo dela, fez gol aqui, fui craque do jogo, e o cara falou, rapaz, não leve esse Landu, o cara falou, pô, o cara ele vira a mesa, aqui bebe, joga garrafa nos outros, tal, tudo, ele é louco aqui em Belém, aí os cara pegam. Tu já tinha contado isso pra alguém, Landu, alguma vez? Não, isso aqui, essa aqui é a segunda, exclusiva. Porque, olha, o que o Landuzinho tá falando aqui, o Landu guardou, contra o Atlético Mineiro, lá e aqui, no 2, ida e volta, craque do jogo, aí, o pessoal do Atlético Mineiro, liga pro Remo, pra levar o Landuzinho e o auxiliar do Giba, queima o Landuzinho pro Atlético Mineiro? me queimou, feio. Eu, na realidade, saiu uma matéria, que eu não vou guardar uma matéria de 17, mas era pra ter que guardar, 15, 16 anos, 17 anos atrás, 2007, 2006, e eu fiquei muito decepcionado, né, de poder perder uma oportunidade de jogar na massa do galo, com certeza. E o Atlético Mineiro, quem não quer jogar num time de massa? e esse cidadão aí, infelizmente, eu sou uma pessoa que, mais três pessoas que me falaram não ia mentir, e assim, me queimou, me traiu, me traiu muito feio, e eu fiquei muito triste, na realidade, eu fiquei meio revoltado, com essa situação aí, entendeu? Mas, graças a Deus, já passou, e levaram até o Serginho, um volante que era do Rio, o Serginho que jogava com a direita, que jogava com a esquerda, muito bom também, mas só que assim, entre o que ele fez, o que o Lando fez, eu acho que eu merecia estar lá, o cara falou que eu virava a mesa, que eu bebia, que eu jogava garrafa, com esse que. Estava mentindo ele, Lando? Não, assim, eu tomava o meu suquinho e tal, de vez em quando, separado, eu estou querendo até um suco, a gente tiver um café, qualquer coisa, menos cerveja, não vou fazer patrocínio de ninguém, só da Premier Bet, arroba Premier Bet, papai, arroba Premier Bet, mas o Lando não foi para o Atlético? Pois é, porque esse cara falou que, olha, o Lando, aí perguntaram, três bairros, aí eu, tem alguns bairros assim, que é, situações, aí o cara falou, olha, tem um bairro aqui em Belém, que ele vai, vira a mesa, aquela coisa toda, eu falei, não acredito, não ponho fé nisso, não acredito, meu sonho é jogar time grande, Atlético Mineiro, só que, mas só adiou o sonho, né Lando? Mas, muita trairagem, tem muita trairagem no futebol, foi muita trairagem, um dia eu quero, eu quero, eu quero ter oportunidade, de estar na frente dele, porque eu sou um cara, eu sou um cara corajoso, eu falo para todo mundo, mandar, se do Paissandu arredar, se do Remo vai arredar, se do Paissandu, eu era polêmico mesmo, e fazia as coisas acontecer, como a Premier Bet.com faz acontecer, dinheiro, 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 100%, a tinta, é a tinta, papai é a tinta, e o Pixi é na hora, né Landozinho? Pixi na hora, não tem esse negócio, de demorar, dois, três minutos, eu fui seisinho ontem, no Curitiba, ganhei 200, já saquei Landozinho, depois a gente vai bem aligastar, eu queria ter ido no Figueirense ontem, mas eu estava meio viajando, e tal, ei Landozinho, é uma história mano, de superação pra caramba, de, assim, porra, de estar falando de, isso aqui mano, a gente ainda não chegou nem em 2007, a gente está em 2005, 2006, segundo ano de profi, com 27, tu dá logo o único título que o Remo tem, né, que isso não é demérito, mas é o, nacional, eu fico até constrangido, constrangido não, eu fico orgulhoso por mim, mas eu fico constrangido por algum, por alguns diretores, e alguns jogadores, que vestiram a camisa do manto, sagrado, CR, clube do Remo, ei, respeita essa camisa aqui, eu fiz assim, pra respeitar essa camisa aqui, Premier Bet, mas respeita a camisa do clube do Remo, essa torcida é fera, essa torcida é um fenômeno, eu fui campeão, no 100%, no, no, no centenário, perdão, 2005, 2005, 2005, 2005, 100 anos, confirmem, pela torcida, tinha que ter um título, maior, maior, todo respeito a série C, e eu fui campeão no ano, que era só dois, era o campeão e o vice que subia, hoje não é quatro, aí eu vejo o Remo, lá em décimo, em décimo, eu fico, rapaz, eu tenho vontade, hoje, eu tenho vontade de virar a televisão, lá em casa, que eu não aguento, nesse time de hoje, o Landuzinho, jogava? Eu com, eu com 49 anos, para completar 50, eu jogava, não, eu estou te falando daquela época, o Landuzinho daquela época, jogava hoje, ah, daquela época, rapaz, tinha que ter uns cinco jogadores, toda a minha humildade, tinha que ter uns cinco jogadores, tinha que limpar a minha chuteira, desse elenco do Remo, aí, para mim poder, entrar em campo, porque é uma vergonha, ver o Remo, que tem uma folha de um milhão, se eu não me engano, perder, pô, atleta com o Cearense, que eu todo respeito, os jogadores estão lá, são profissionais, e tudo, entendeu? Teve gente que ficou, ficou rico nesse jogo, pela Premier Bet, apostou no Atlético Cearense, que fez, ganhou o Remo de virada, eu fiquei até feliz, pô, de ter ganhado o dinheiro, de ter jogado na Premier Bet, mas eu fiquei indignado, do Remo ter perdido o jogo, pô, não faça mais isso, aposte no Clube do Remo, vai sendo leão, é, Landuzinho, aí, tem como, né, mano, a tua maior identificação, a maior identificação da tua carreira, é com o Remo, né, mano, é com o Remo, mas tu tem, muito sucesso aí em outros times, pois é, começa a rodar aí, Landuzinho, começa a rodar aí, começa a fazer essa mistura, eu, eu, na realidade, eu tive, várias oportunidades, de ter saído do Remo, mas alguma coisa falou, não, fica no Remo, fica no Remo, porque assim, alguma coisa ali no Guarupo, eu vou contar uma história, um pouco da minha família, a minha família, a maioria, não vou mentir não, é de estrada, bicolor e tal, só que a minha afinal da mãe, quando, ela morreu no caso, ela faleceu, tinha um ano e oito meses, aí ficou aquela briga, não, pô, e aí, a minha do Paissina, aquela foto, peito branco e tal, que a criança ficava lá deitada, e eu tinha essa, eu tinha, eu tinha essa foto, um tempo atrás aí, me mostraram, o Landuca, a camisa, sabe de quem do Remo, deitado, mas foi uma briga, porque a final da mãe falou, olha, eu vou morrer, mas ele vai estar deitado, com a camisa do Remo, e assim foi, então foi todo um destino, de eu entrar, de eu entrar, estava escrito, quando eu entrei, na primeira vez no Mangueira, com a camisa do Remo, eu chutei aquela voz, vai lá, Landuzinho, meu filho e tal, eu estou aqui, minha mãe querida, Conceição, representar o Leão, opa, até bati aqui, ó, e assim, e graças a Deus, eu tinha o Louro, 2009, fez uma proposta, o Paissandu, aterrubicolor, me vetou e tal, como é essa história aí, 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 o diretor, devagar, devagar, calma que essa história aí, é polêmica isso aí, 2009, 2009, 2009 o Paissandu queria comprar o Landuzinho do Remo? queria comprar o Landuzinho, polêmico, mandando torcida arredar, aquela coisa toda, como era essa história do Arreda aí, Landu? é porque o Cacheadu chegou, o Landuzinho, o Paissandu tá melhor, tá favorito, a torcida do Remo, não tá comprando muito ingresso aqui, tô vendo que o lado do Bicolor vai encher, eu falei, aí eu digo, não, calma aí Cacheadu, eu falei, fenômeno azul, do Mangueirão, vamos arredar a torcida do Papão, só vai dar leão no Mangueirão, e assim a torcida comprou a briga, e o Remo conseguiu vencer o Paissandu de 2x0, com dois passes, meu, um pro Maico Gaúcho, e o outro pro Baratinho, pai, e o Landuzinho tava lá, aí o galera veio, aí 2019, só que quando eu andava na rua, os caras queriam me bater, eu digo, porra, só que eu andava com segurançazinho e tal, né, Pela Du, chegou no teu ouvido em 2009, essa onda aí, tu sabia dessa proposta, depois do Paissandu? Pois é, e me ligou, eu tava lá em Tubiá, quem te ligou, o Louro, 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 me ligou, olha, essa história, essa aqui é exclusiva, não tinha falado isso pra ninguém, porque quando eu, quando eu, um abraço pro Louro, não, eu fiz assim, esse abraço é exclusivo, eu cheguei em Tubiára, aí eu tô lá, né, pô, prefeito, me abraçou, pô, campeão em Tubiára e tal, Campeão estadual, não foi, Landuz? Estadual, em cima do, todo poderoso do Goiás, e eu, primeira semana de treino, aí o telefone do Landuzinho toca, não era iPhone não, nunca tive iPhone, essas coisas todas. Aí eu, ó, o Louro daqui da, do Paissandu, e, vamos, vamos, Landuz, vem pra cá e tal, tudo, como é? Quem é? É o Louro aqui do Paissandu, tá, ó, vamos assinar o contrato aqui, aí eu fiquei assim, aí passou uma hora, ele falou, não, não, do daqui a pouco eu te ligo, acho que alguém escutou, ele falar meu nome, acho que ele tava na Curuzil, em algum lugar, e deu uma prensa, que eu escutei um barulho, pá, aí eu digo, ih, rapaz, aí passou uma hora, aí eu, não tem nomeia, só que aí depois, ele me ligou, falou, não, pô, são os negócios aí, aterrubiculou, te vetou, que ninguém gosta de ti, falei, beleza, tá certo, tá certo, fosse o Robigol, Zé Augusto, né, o testado voador, que tá aqui junto com a gente, Premier Bet, tá o show, um abraço aí, meu grande Zé, ó, foi rivalidade lá dentro, mas aqui não tem não, aqui é Premier Bet, ponto com, viu, então, é isso, eu digo, ó, tranquilidade, beleza, e a vida segue, né, mas talvez eu não tinha, mas tu vinha, tu vinha pro Paissandu? Não, eu falo, eu não sabia nem quem era, pô, tu vinha ou tu não vinha? Não, eu não vinha, eu nunca vinha, não pipoca, aí os caras falam, é, tu tivesse ido pro Paissandu, tava rico, eu digo, não, o pai filho tá pobre, meu, tá bom, meu, meu, mas tu ganhou a tinta lá em Tumbiara também, não ganhou? A gente tomou um suco a mais lá, o dinheiro perdeu, foi pelo esgoto e tal, tudo não terminado, não tinha. Ei, Landu, campeão estadual pela Tumbiara, 2009, né, de lá tu vai pra onde? Não, 2008, aí, eu recebi três propostas, né, foi do Botafogo, do próprio Goiás, dentro da capital, né, que foi um dos erros, acho que é bom a pessoa ser estudiosa um pouquinho, um pouquinho de inteligência e tal, o Landu não era muito, pá, da cabeça a vez assim, e, aí, só que o final do prefeito lá, esse Zé Gomes aqui, felizmente mataram e tal, um abraço pro Zé Gomes, não, não, aí mataram ele e tal, e eu fiz aí pro Vacho, né, chegando lá no Vacho, Edmundo, Leandro Amaral, Allan Kardec, que tava subindo, Alex Teixeira, Moraes, Moraes e tal, e, 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 neto cachaça que me levou no Morro do Alemão, pá, só que eu falei, olha, eu vou subir no Morro do Alemão, mas não vou pegar em arma, não, aí eu tava com um cordão fino, eu fiquei com o bumbum, digo, pô, os caras vão me roubar, lá, aí, porra, quando ele parou o carro dele lá, na fina, que eu, eu subi, que eu entrei no carro dele, né, que eu vi o cordão dele, quase da, da grossoia do meu braço, aí eu falei, como é que os caras vão me roubar, se vão roubar, entra aí, neguinho, isso no Morro do Alemão, não, antes de subir, aí eu digo, agora pronto, não morri na cremação, na terra firme, morri aqui, né, aí, sai, desce do carro, aí eu desci do carro, e senta na moto, digo, pronto, rapaz, eu nunca fiz isso aqui, ó, digo, rapaz, cheguei lá em cima, olhei lá pra baixo, assim, olha só, rapaz, riozão lá, e tal, landozinho lá, só que, tranquilo até aí, né, depois que eu vi aqueles negócios de arma, assim, pesada, e tal, aí o Beto, bora, aceita aí, porra, aí eu vi, serviram lá um suco e tal, pá, aí teve uma, uma moça sentou na perna do Landon, pra agradar, aí eu falei, olha, mas corta essa parte aí, pelo amor de Deus, aí, aí, fizeram um suco lá pro Landon, o Landon tomou, aí o cara fez assim, ó, rapaz, tá, tá bom, mas eu digo, tá, obrigado aí, minha amiga, sai um pouquinho aí, né, tá aí, tô afeito de tomar meu suco agora, e tal, tô meio, no Morro do Alemão, né, no Morro do Alemão, só foi essa vez lá, não era pacificado, né, com grande meu amigo Beto, Cachaski, abraço, que eu me encontrei, eu me encontrei com ele, depois de alguns anos, lá na Copa Zico, que o Remo, mas Sandu ficou com medo, não foi, né, foi, Sandu ficou com medo de pegar a porrada, do Remo e do Landon, lá em Vitória do Xingu, lá, até combinou, e aí foi Flamengo, Vasco, Botafogo, a gente foi campeão, 3x0 em cima do Vasco, e eu, e eu até falei, ó, o Vasco, o Vasco, o Vasco só caiu, e só caiu de novo, mais 2x3 vezes, porque não me deram oportunidade lá, aquele Antônio Lopes, delegado lá, delegado, delegado, todo respeito aquela polícia, aquela coisa toda, mas não me deu oportunidade, por isso que o Vasco caiu em 2008, caiu em 2010, 2000 não sei quem, 2000 não sei quem, 2000 não sei quem, mas, mas eu respeito o Vasco da Gama, entendeu, te falo até o jogo da Premier Bet pelo Vasco, e tal, porque o Vasco, infelizmente o Vasco é zebra hoje em dia, né, aí quem joga, aí quem joga na zebra, ganha mais, cara, paga mais, entendeu, e é isso, Elandu, mas, tu tava falando, a gente tava conversando aqui em off aqui, tu chegando lá no Vasco lá, o Edmundo tava lá, e o Edmundo, aí o Edmundo, né, reconheceu o Landuzinho, aí o Edmundo reconheceu daquele, daquele episódio que aconteceu aqui, que passou pra todo o Brasil, né, e tal, qual é esse episódio? Chute da mochila no Mandeirão, né, porque, assim, aquele chute da mochila, ninguém, eu, na realidade, eu dormia, tomava, às vezes pela madrugada, eu, eu, tomava suco, não, eu, botava uma panela de água, e botava no congelador, isso é uma história muito engraçada, porque, às vezes, pela madrugada, eu me jogava água gelada, pra ficar assim, ligado e tal, tudo, e às vezes, eu não conseguia fazer isso, eu já esquentava uma água morna, pra se jogar também em mim, era o Odisse do Landu, e teve um dia, que a dona Nazaré, lá do Remo, eu falei, rapaz, esse menino tá ficando louco aqui, rapaz, acorda a gente pela madrugada, a dona tá bom, que ela não ficava torno, não, era quente e gelado, e eu, assim, pra ficar despertado pro jogo, né, os caras, tem alguém andando aí, pela madrugada, não, mas eu digo, não, era o Landu mesmo, porque, às vezes, eu ficava tão tenso, porque eu queria fazer jogo, se o Remo me cobrava, que eu não fazia gol, se o Paysandu me xingava, que eu nunca ia fazer gol, aquela coisa toda, e, e, assim, é que isso ia acontecer, o Landu esquentava, aquela panadinha e tal, tudo, aí foi pro jogo, aí, aí foi pro jogo, aí, só que um dia antes, eu tive um sonho, que eu saia correndo, aquela coisa toda, mas não era esse sonho todo, de chutar mochila, bolsa do Fatal, não sei o que tal, e chegou, 2007, 2007, aí no jogo, eu fiz o gol em cima do Ronaldo, né, fechou o gol lá contra o Boca, mas não fechou o meu gol, né, e, e assim, né, e eu fiz o gol, pulei ali, enrolei a bandeirinha, saí, rapaz, eu vi aquele negócio assim, digo, cara, essa bola preta ali, eu vou chutar também, chutei, era a bolsa do Fatal, que morreu o Ari, né, morar perto de casa, dá um abraço para o Ari, não, calma, aí, e assim aconteceu, e o Edmundo, ele viu, não só o Edmundo, tudo de maravilha, The News, que eu joguei no YouTube, era em 2009, o Landu tem muita resenha, pra entrar no quarto com eles, uma situação aí, vai contar depois, e não, não, essa não, não posso contar, e, e se eu trocar o de boneco da Premier Bet, eu vou trocar, peraí, troca, troca, eu vou trocar também, bora trocar, bora trocar, bora trocar, eu comecei algo com o chapéu vermelho agora, o Edmundo te reconheceu, quando tu chegou lá, aí, falou, olha, Edmundo, acho que é Lano Kardec, animal, animal, não sei o que, esse que, o Tony Lopes me olhando assim, que ele delegado é mal, né, eu olhei, esse delegado já me olhando, e tal, nem acabei de chegar, será que eu sou tão polêmico assim, cara, aí, aí, o Edmundo chegou careca, e tal, até me levantar, levanta, levanta, traz o microfone pra perto assim, aí, aí, chegou careca, o Edmundo, aí, não, vou abaixar, vou abaixar, vou abaixar, não, vou imitar o Edmundo, eu não vou imitar, imita sentado, porra, aí, o Edmundo chegou, e tal, careca, aí, me olhou, me olhou mesmo, sério assim, esse cara tá doido, tá, aí, pegou, falou, ei, tu quer aquele landu lá de Belém? falou, sou eu mesmo, olha, o único doido aqui no Rio, sou eu, viu, chutou aquela mochila lá, eu digo, não, pode ficar da tua doidice aí no Rio mesmo, que eu tô fora, ei, Landu, tu saiu, mas tu chegou a fazer amizade com esse cara? porra, na hora, fui com o Edmundo, próprio Edmundo, com o Beto Cachaça, claro que eu ficava com medo do Edmundo, quer ver, ele era assim, a vez ele chegava, falava com ninguém, teve um treino lá, que ele, que ele cruzou a perna, assim, ficou nu, pelado, botou o negócio aqui pra trás, assim, todo mundo se arrumou, subiu, aí, tô treinando lá e tal, eu vi lá, veio Edmundo, né, deu três voltinhas, o cara ídolo, campeão de libertador e tudo, vou falar alguma coisa, aí desceu, aí, porra, pulando, quase treinando, quase duas horas, morto lá de treino, aquele treinador lá, né, que eu esqueci até o nome dele agora, aí, e, aí, eu tô falando até pra ele já, aí, pegou e, desci, toda a galera desceu, aí lá está o Edmundo de novo, com a perna cruzada, aquele negócio pra cá, esse cara, jogou no dominó, e tal, tudo, falei, realmente, esse cara, acho que eu não consigo com ele não, viu, a doidice dele é maior do que a minha, Elandu, o Edmundo te conheceu lá, com o negócio da bolsa, mas aí, volta um pouquinho pra bolsa, no outro dia de manhã, depois do repar, quando chegou a conta. Pois é, né, eu, eu, eu tava já cansado do repar, Elanduzinho e tal, a dona Roberta fez um carinhozinho, e dormi, um abraço pra dona Roberta. Esposa do Landuzinho. Minha esposa, que eu amo, ó, teve o, com certeza, foi mais do que sim, né, minha irmã? Vai chegar, vai chegar, depois tu falou com certeza. E assim aconteceu, aí foi lá no Mangueirão, aí aquela, a Ciena, a Ciena que tá com a Premier Bet, também tá com a Premier Bet, também, e tudo, um abraço, e é, ó, desde 2007, fazendo entrevista com ela, e assim, né, fiquei feliz também, da Ciena, e ela chegou lá, só que ela fez uma casinha pro Landu, Landu Aldo, é, Landu Aldo, aí eu fico, quando eu recebo esse, esse Landu Aldo, eu fico feliz, é, Landu Aldo, o cara é íntimo comigo, ele me conhece, ele me conhece, aí, chegou lá, falou aí, olha, o Landuzinho, bababá, aí quando eu vi o cara subir, lá vi aquele cara andando, eu fico, é, eu conheço esse cara, aí chegou lá, e ele, vem cá, a Ciena falou, mas assim, como é que ficou a situação dessa, da, da, da câmera, da lente, aí, e ela séria, e de sério também, eu sem entender nada, né, parado em pé, mangueirão, pé da trave, assim, encostado, ele veio, puxa a filmagem aí, aí falou, olha, é, felizmente, aí pegou, disse que na máquina, ainda tirou da bolsa, e olhou aquele negócio assim, e eu vi aquele trincado mesmo, de vixe Maria, falar igual os nossos, os nossos, os nossos pernambucanos, vixe Maria, vixe né, ouve, oxe, oxe, alguma coisa assim, os dois, os dois, os dois, que é, pô, é show de bola, é bacana, eu tive em Recife, Paraíba, mesma carne, é, Santinha, 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 e, e, assim, eu, chegou, aí mostrou, trincou, e eu fiquei olhando, aquele negócio, falei, rapaz, falei, infelizmente, o Landu, poxa, cara, querido, né, fez o gol, mas, infelizmente, vai ter que pagar 20 mil, só que assim, o coração já estava indo, aqui assim, quando eu estava olhando, para a máquina, né, quebrar, trincado, ele falou, 20 mil, pronto, aí eu fiquei da tua cor, né, aí eu falei, mas como é que o Landuzinho, vai pagar 20 mil reais, se o Landuzinho, não ganha nem a metade, num reino, eu falei, é, eu vou falar com o meu padrinho, né, que era o, o meu padrinho de casamento foi o Raimundo Ribeira, né, acho que eu nem me lembro que eu tinha convidado ele para o casamento, mas ele chegou lá e, mas eu convidei esse aqui, ele me deu até um presentinho depois, ó, primeiro é bete, joga, viu, meu padrinho, e não se esquece de mim também, me dá uma ponta, preciso, estou precisando, e o André Marachá da vitória, né, Raimundo Ribeira, eu lembrei, e assim foi, a história do, do chute na mochila, né, queria pagar 20 mil, mas, pô, não tinha condições agora, quem sabe o Premier Bet pode fazer, bater uma casadinha lá, né, é, bater uma casadinha bacana, quem sabe, põe uma, uma, de galo, né, briga de galo, e tal, que eu soube que alguém ganhou 250 mil aí, rapaz, aí pode botar na, sabe como é que é, né, ei, 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 Landu, vou te perguntar uma curiosidade minha, já terminou, terminou já o programa? não, 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 calma que a gente vai mandar uns abraços ainda aí, calma, tem um abraço pra ali, que tá ali, assistindo a gente, rapaziada aqui da, da Rede Pará, mandar a galera seguir novamente, não, só vou falar um pouquinho mais, um pouquinho mais lento, mas tá bom, não, não, esquenta a cabeça, vai do tanto, vai do tanto, tem muita resenha ainda, eu vou te perguntar uma curiosidade minha, Landu, tu saiu do nada, né, mano, tu saiu do nada, e, pô, tu jogou, Santa Cruz, Remo, Tubiara, Goiás, Tubiara, e vários, passei pelo Gama de Brasília, né, só que, Gama de Brasília, tava uma situação, cheguei lá, eu tava três meses sem salário, aí eu passei mais dois, cinco, pra eles, falei, não, tô indo, obrigado, jogou nesse time todo, né, qual foi o momento assim, do que, na tua carreira, que tu parou, pensou e falou, porra, consegui, agora eu consegui, porra, consegui parar, ou consegui? eu consegui, eu cheguei onde, eu cheguei, onde eu queria, o momento que tu olhou, porque assim, eu acho que, às vezes a gente, eu até falei isso aqui em outros podcasts, às vezes a gente pede, 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 e não olha, né, é verdade, a gente pediu, eu queria saber, quando foi esse estalo que bateu em ti, tu foste um cara que tem uma carreira, muito vitoriosa, pô, e assim, falando assim, às vezes na tua brincadeira e tal, a galera acha que não, mas ganhou muita coisa, ganhou estadual por vários times, jogou série A, jogou série B, ganhou série C, ganhou, foi artilheiro, era melhor do jogo, passando fantástico, tem uma carreira muito bonita, fiz o gol até da Cobra Coral, como é o gol do Cobra Coral? só fiquei um pouquinho, meio dolorido, era pra um me puxar na hora, faz aquele movimento todo, quando apareceu uns cinco, me puxando, me larga e tal, fiquei todo dolorido aqui, foi contra o Náutico, joguei contra o Eduardo Ramos, e tal, foi 3x3 o jogo, joguei com o Gilberto, que é artilheiro aí, Bahia, São Paulo, Vasco, São Paulo, Vasco tá fora do país, e tem uma coisa assim, que eu peguei a história, todo dia do Gilberto, eu não cheguei com 33 anos no Santa Cruz, Gilberto tava na base, ele foi dispensado da base, todo um clube inferior o Santa Cruz, olha só como é a vida do jogador, foi emprestado da base do Santa Cruz, pra ir pra um time de base, eu digo porque eu fiquei, o meu começo, a minha história no Santa Cruz, eu não tenho vergonha de dizer, eu fiquei embaixo da arquibancada, por alguns dias, porque o Santa Cruz tava numa situação tão difícil, no Santinha, querido, no coração, e fiquei uns 20 dias debaixo da arquibancada, dormindo ali com os meninos da base, e o Gilberto tava lá, o Natan, o Renatinho, lateral esquerdo, um baixinho, que virou o ídolo, o ídolo do Santa Cruz, entendeu? E o Gilberto, ele foi dispensado, e o Santa Cruz tinha 5 jogadores, tinha 2 jogadores de lado, que eu sempre joguei de lado, ponta, e tinha 3 centroavantes, e o Gilberto era centroavante, então era impossível, eu ter uma oportunidade de entrar jogando, não, não digo no banco, não entrar jogando, e ele também, sendo bate, sei que, 2 machucou, 2 não deu certo, dispensou, quando eu vi o Gilberto, voltou da base, eu tive a oportunidade de entrar, no jogo, e a gente foi até a final, ganhou o Copa do Brasil, com o São Paulo, no Arruda lotado, claro que expulsaram o 3 nosso, lá em Barueri, pra poder tirar o Santa Cruz, e eu tive que sair no intervalo, porque expulsaram o zagueiro, o cara expulsou logo o zagueiro, joga contra um time assim grande, é difícil, tem aí no Barueri, São Paulo, São Paulo, São Paulo, e o Landruz já foi pra cima, e tal, quanto mais torcida tinha, era melhor pra mim, cara, sempre eu falo isso pro jogador, tu tem que ter vontade, de jogar com o time de torcida, não ia precisar tu entrar no estádio vazio, não, sempre eu gostei, de ter torcida, da massa, e assim, o Gilberto voltou, e se tornou o que ele é, fez aquele golaço, contra o Sport Recife, e tal, tudo, que joga a luva magrão, que não teve jeito, segundo jogo, da decisão mesmo, dentro da ilha, e nesse jogo, eu fiz o gol lá também, Santa Cruz, Sport, ou Náutico, o homem aqui, olha só, tem torcida também, tem torcida, e assim, enfim, e o Gilberto, hoje em dia, é o que ele é, e tal, até o empresário dele, falou, caramba, depois desse aí, falando comigo, pelo Instagram, tá falando, pra quem é que neguinho pela ponta, porque o Gilberto, só comigo, o Gilberto fez 12 gols, a temporada, 12, 12 gols, quem foi o teu melhor parceiro de ataque, Landruz? Olha, teve vários, teve vários jogadores, teve o Basílio, que jogou no Palmeiras, jogou no Santos, o Careca, no Japão, né, Basílio, muita qualidade, chegou com 36 anos em Tubiara, mas só que, parece que ele tinha, parece que ele jogava com 20 anos, o cara, muita qualidade, muito técnico, rápido, velocista, veloz, veloz, com 36 anos, muita qualidade, sabia bater, cara, experiente, eu acho que foi um dos caras, que Deus me deu uma oportunidade, de não só olhar para ele, mas jogar no lado dele, uma final de Goiânia, lotado, Serra Dourada, o repórter até chegou comigo, falou, olha, essa torcida do Goiás aí, vocês vão tremer, eu falei, olha, eu joguei uma torcida que era maior de que essa, lá em Belém, virei as costas para o cara, eu fui andando, e ficou falando sozinho o repórter, eu digo, porque eu era meio enjoado, né, e eu virei a costa para o repórter, falei, olha, eu joguei num time que tem a maior torcida de que essa do Goiás, claro, todo respeito o Goiás e tal, mas eu não vou tremer para a torcida, e assim foi, quatro minutos no primeiro tempo, o Lando já estava em Caçapando, um a zero para o Itubiara, comemorando ali, com o PC Gusmão, com a galera toda, e três a zero para o Itubiara, e foi o único time, para quem não sabe, o único time do interior do estádio de Goiás, tem até uma placa minha lá, uma estátua, sei lá e tal, jogadores, que foi campeão dentro do Serra Dourada, isso aí eu tenho muito orgulho, porque é difícil bater o Goiás, 3 a 0 dentro do Serra Dourada, lotado, mais de 60 mil pessoas, mas o Basílio foi o teu melhor parceiro de ataque, Londo? Foi o melhor parceiro de ataque, claro, vou fazer um desfeito para um parceiro, que ele mora aqui em Belém, e tal, não vou deixar, porra, ele vai me bater lá fora, e foi vice-artilheiro da Série B, em 2007, Fábio Oliveira, Landuzinho enfiando bola, Bebel, Bebel, Landuzinho e Fábio Oliveira, Fábio Oliveira enfiando para ele, e ele gosta de aposta, ontem eu estava viajando com ele, eu falei, olha aí, não troca aposta não, Premier Bet, ele falou, olha Landuzinho, que os jogos aí, andando para ele, não sei se ele ganhou, mas foi, vai ganhando, já vou anunciando os patrocínios, cara, ele jogador do meu lado é Premier Bet, não vai esse negócio de outro, sem tolice, e assim ele fez o joguinho dele bacana, ele mostrou para mim, olha Landuzinho, Premier Bet, que catedro, eu tenho até que aprender a fazer esse joguinho e tal, eu estou aprendendo devagar, devagarzinho, devagarzinho, e assim aconteceu, eu jogar no lado do Basílio, cara, eu também, eu dei nove gols para o Túlio Maravilha, ele fala que ele tem mil e pouco, mas eu não acredito que ele tem mil e pouco gols, eu não acredito em ti, Túlio Maravilha, eu não acredito, eu não acredito mesmo, não acredito, tu é meu ídolo, mas mil não, não, mil não, mil não, o Túlio não tem mil gols, não tem mil gols, não tem mil gols, quantos gols do Túlio tem passo do ano? o Fiei, o Fiei uns gols para ele, sofri um pênis e tal, ele pagava a comissão mesmo para quem dava assistência? cara, ele segurava o dinheiro, o Fábio Oliveira não, ele me dava um dinheirinho e tal, agora o Túlio não, ele segurava. Tinha uma resenha que o Túlio dava cenzinho para quem dava o passo para ele. Agora, 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 as minhas maiores decepções também, eu estando no banco, mas, não desmerecendo o jogador, até porque eu não vou desmerecer um Denilson, o Penta campeão, quem não viu o Denilson indo com a bola, os cinco indo atrás dele assim, e ele fazia assim, aquela coisa toda, até eu estava assistindo lá na Bulgarinha, um abraço para a Bulgarinha e para a galera lá na cremação e tal tudo, isso em 94, 98, por aí, não, eu falei, caramba, esse cara é um gênio mesmo, e depois, 2002 para 2008, 2009, sete anos, e eu, no lado dele ali, só que assim, Jair Pisserni, acho que é Jair, né, que está Jair Pisserni, pô cara, eu fui campeão em 2008, cara, 2008, eu fui campeão, ídolo no Itubiara, ídolo, como é que você me põe no banco, contra o Corinthians, estreia do Fenômeno, quase 500 países vindo, cara, e eu querendo aparecer para os 500 países, quem desce, eu tivesse já com a Premier Bet para aparecer, e o cara me põe no banco de reserva, cara, o jogão daquele lá, torcida, gritando o meu nome, pô, aí eu fico de fora, quem jogou, quem jogou no teu lugar, aí, só que ele fez, ele botou o Denilson na frente com o Tudor, podendo recuar o Denilson, e botar o Landuzinho lá, que a torcida estava gritando, tu não entrou nesse jogo não, aí, incrível que pareça, o Denilson fez duas jogadas no começo do jogo, meteu para o Tudor, o Tudor não perdeu o gol, e chutou para fora, eu digo, meu pai do céu, meu Deus, perdi o meu litro de açaí, na Itubiara, e assim, aí ele me botou, no jogo, 2x0 no segundo tempo, ainda sofri um pênalti lá, que o juiz não deu, aquela coisa toda, aí o jogo terminou 2x0, o Landuzinho nem teve a oportunidade, de pegar um voo para São Paulo, né, não teve jogo de volta, mas tu perdeu uma chance, viu, e aí, Pissern, de me botar nesse jogo de cara, a história era outra, a história era outra, porque, o Denilson ia enfiar a bola para o Landuzinho de cara, e tal, o Landuzinho, por tudo de maravilha, ia ser um sucesso, ainda ia tirar o Corinthians lá em São Paulo, mas, bem, já passou, já tem quantos anos, e aí sim. Quando foi, Zé, Landuzinho? matemática é tua. Zé, 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 eu queria saber dessa tua relação com o Remo, tu deu uma pincelada, falou um pouquinho aí, depois que, tu parou aonde? Olha, eu parei no Caldas Nova de Goiás de 2014, 14, 14, 14, 14, 2003, 2014. Tu faz Itumbiara, aí tu vai para onde depois? Aí tu vai para o Santa, né? Olha, porque assim, Volta Antuna, Baitituba, 2005, Remo 2005, Remo 2006, Remo 2007, Tubiara 2008, Vasco, né? Que deu uma passagem lá, né? Felizmente, só tive um jogo contra o Grêmio, que eu entrei no segundo tempo, num sufoco, que o delegado me olhou e, vem, entrei no segundo tempo e o Vasco ganhou o jogo, e eu joguei bem. É isso que é a minha tristeza. Eu acho que eu fui até injustiçado pelo futebol, mas a primeira bete está aí para ajudar também. E assim, aquele jogo, daquele jogo em diante, eu achava, eu achava que eu ia ter mais oportunidade, de entrar no jogo. Pelo que tu fizeste no jogo, né? Pelo que eu fiz no jogo, ou daquele, do, do, do Geão, o Playboy jogou no Flamengo, o Lourinho fez 2x1, eu fiz uma tabela com o Allan Kardec, com o Wagner Diniz, lateral direito. Sofria pouco pênalti também, né? Cruzou isso, uma correria ali pela direita e tal tudo, e o jogo terminou 2x1 contra o Grêmio. Aí eu digo, pô, terminou o jogo, pô, pra casa feliz e tal tudo, cadê Gavelli, te bota, tomar um suquinho ali fora, aquela coisa toda e, pá, depois desse jogo, o Landozinho foi, acho, uma vez no banco, depois não foi nem mais no banco. E o jogo contou, e o, e o, e o jogo que eu, que eu ia no banco, que eu, eu tinha até orgulho de ir no banco mesmo, por mais que eu não entrasse no jogo, mas era um sonho, que a maioria, eu tô brincando com o Vasco, mas a maioria, a maioria do minha família é vascaína, desculpa aí, tá? É vascaína, e eu, e eu paguei, mandei pagar pra botar pro meu pai, pra família toda, assistir Flamengo e Vasco. Porque eu vou, eu vou chegar nessa história, eu tava na reserva da reserva, no coletivo, olha só, esse o Antônio Lopes fez comigo, o Landozinho. E sabe o que aconteceu? Eu entrei, machucou o time titular, o time de reserva foi pra cima, e eu entrei no time reserva. E o jogo tava 2x0 pro Vasco coletivo. E o Landozinho deu duas estocadas, com raiva, meteu pra quem? Pro Alan Kardec. Fez 2x2. Terminou o jogo, te lembra da história do Giba lá, que finado que me traiu? O auxiliar veio e falou, me olhou assim e falou, te prepara. Eu fiquei assim, vai pro banco hoje contra o Flamengo. Cara, eu voltei chorar ali no São Januário. Pra quem não sabe, o Landozinho chorou, pronto. O meu sonho contra o Flamengo, de estar no Maracanã. Quem não tem um sonho, né? De estar no Morubi, no Maracanã. E assim eu fui no ônibus, na relação, concentrei e tal tudo. E chegou no vestiário, no Maracanã. Aquela folha assim, o nome do Landozinho não tava lá. E aí eu chorei, chorei. Eu me lembro de uma pessoa que me segurou, me abraçou, se chama Anderson Santos, que foi campeão comigo no Itubiara. Deixa eu ver como é a vida. Ele nem foi pra jogar no Vasco, ele só foi pra fazer um teste lá. E deram uma oportunidade. Ele me segurou, porque eu me conheço. Eu acho que eu ia fazer uma besteira. Tudo que Deus faz é bom. que realmente é complicado até eu falar, porque eu me emociono aqui. Eu me emociono porque ele tirou um sonho, não só do Landozinho, mas uma família assistindo um jogo daquele. E o meu irmão ali sentado no banco, eu tenho uma oportunidade de entrar no Maracanã pra jogar contra o Flamengo. Era o meu sonho de correr ali no Maracanã com a camisa do Vasco. E o meu nome não tava na relação. Depois eu descobri que ele botou um garoto de 17 anos, que o empresário deu uma grana, uma granazinha, né, e tal, tudo, né. Aí sacou o Landozinho de 30 anos, em 2008, 30 anos. Aí, quem poderia render mais? Um de 17 pro Vasco ou o Landozinho aqui da cremação de 30? E esse garoto aí, eu não tenho nada contra o garoto. Ele ficou no banco, mas nem entrou no jogo. Mas seu Antônio Lopes, até que eu te falo, irmão, eu te lembro do coletivo lá? Se tu me desse uma oportunidade de estar nesse jogo aí, olha, o jogo ia ser diferente contra o Flamengo, viu? Porque o Landozinho não tinha medo de atleta, de Galo, de Mengão, de Corinthians, de ninguém. Pra cima, pra cima. Mas tudo bem, já passou, já tem... Mas tem umas coisas que o futebol deixa a marca, né, Lando? Deixou, eu tenho uma cicatriz. Por isso que às vezes eu não consigo torcer pro Vasco, eu torço pelo Vasco, mas na Zeba, pela Premier Bet, eu torço, às vezes eu faço, mando fazer um joguinho lá pra fazer, pra ganhar um troquinho a mais e tal, eu não tô mexendo com o Vasco ainda, não. Mas assim, eu fiquei decepcionado, tem muita gente que me critica na rua, ah, por que o Landu perdeu isso? Por que o Landu perdeu aquilo? Mas eu fui enganado por vários empresários, um foi o tal de Chico Araújo, lá do Rio de Janeiro, que me enganou, me tomou dinheiro, outros empresários aqui de Belém, presidente que viraram as costas pra mim, aqui do Clube do Remo, viraram as costas pra mim, ei, jogador para esse passeio, ídolo, tem que respeitar, quando vim de bairro, tem que respeitar, e não é qualquer um que vira ídolo sendo para esse. É a verdade, mano, é a verdade, o que pouca gente tem coragem de falar, né? Qualquer jogador para esse que vira ídolo aí, pega aí, pega aí, A prova disso é que até hoje, talvez, um dos últimos ídolos do Remo, seja tu, seja o Zé. tu tá desabafando ele, tu é desabafando mesmo, tá entendendo? Dá chance para os jogadores de base, dá chance, dá umas oportunidades, que tá faltando, oportunidade para os jogadores de base. Landuzinho, aproveitar que a gente tá nesse momento de desabafo, deixa eu chamar um cara aqui também, vou chamar um cara aqui também, que já gravou o podcast com a gente, e bonito tu falar isso, porque muita gente quer falar, tem muitos ex-jogadores que não tem coragem de falar. Eu não consigo, deixa eu trocar de novo aqui, esse vermelho, cara, com a mão aqui. Bota uma cadeira para o homem aqui, Juan, por gentileza, meu amigo. E assim, eu sempre fui um cara que se eu falar feijão com arroz não é o Landuz, eu tenho que falar o que eu sinto, o que eu quero e acabou. Se eu chegar na terra firme, os caras, é barreira, não interessa. jogador paraense que é onde é ídolo, tem que bater palma, não que o Landu ou o Zé Augusto ou um balão, que eu fui campeão com ele lá em Pirabas, eu joguei com, depois peguei o Landu um isoporzão, peguei um bocado de peixe lá e tal, levei para casa. Chama o homem para vir aqui logo, Landu. Tio, senta aí, Zé Augusto. Não vai me dar uma trombada da fé. Zé Augusto, papai, também está aqui com a Premier Bet. Chega o Landuzinho já tem. Não, que lindo. Ainda bem que no repart, não cuidava muito não, cara. Eu não tinha medo disso também. Tio, passa o mic aí, passa o mic aí. Pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar. A gente tinha o Caxiado, foi imitar aí. Tem o Landu. No outro repart, dá-lhe uma porrada no Zé Augusto, pô. Tem uma historinha rápida do Landu. Conta, conta, tio, conta, tio. Eu vou logo acalmar ele, calma, Leãozinho. É o Landuzinho, né, nesse mesmo jogo que eu fiz o gol que emitei o Caxiado, né, o Caxiado falou que o Tessado tava desamolado, né, e que o Landuzinho ia ganhar a casinha branca, né, aí, aí, chegou o Tessado, derrubou o Caxiado e ainda derrubou a casinha branca. O Dinho, o Dinho, o Dinho, o Dinho, o Dinho falou, o Landuzinho, perdeu a casinha branca, o Lobo, o Lobo assoprou a casinha branca. Rapaz, eu não acredito, olha, desde criança eu vejo esse Lobo que soprar a casa de palha e chega na casa e diz, mas o Lobo não tem tanto vento assim pra derrubar uma casa. E Zé, o Landu tava contando a história da casa, da brincadeira dele, da brincadeira da casa e tal, e curioso, o Zé também... Pois é, eu nem combinei com ele pra te ver que o meu celular tá desligado. Curioso que o Zé conta logo a primeira história é essa, pô. Pois é, porque eu participei, né, eu ajudei a derrubar a casinha branca dele, então não tinha como não contar, Landu? Já fiquei chateado aqui já. Ele ficou puto porque os dirigentes depois não juntaram, né, a casinha branca, Landu? Isso, ele falou, ele falou, ele contou a resenha aqui que teve presidente que prometeu e não cumpriu, né? E esse presidente que eu não falei, Zé Agosto, eu tava dormindo, já nem durmo direito, de botar água no congelador, né? Água pra, rapaz, mas só que eu, teve um tempo que eu passei tão do ponto de água tá morna que eu me joguei que monte, tirou a pele aqui, eu gritei. Tu queria tomar banho de chuveiro quente? Ele tava contando que antes do reparo de madrugada, ele esquentava a água, jogava nele, depois jogava água gelada pra ele ficar acordado, é porque ele fez aquela ansiedade de reparo, aquela coisa toda o Zé também que tá com a Premier Bet, nossa parceira aí, o tio tava passando, tio, tu gravou com a gente, é o tio, cara? É apelido, né? Que ele chama a gente assim, ele chama a gente assim, o Zé que gravou com a gente antes dele fechar com a Premier Bet, não foi, Zé? E aí já deu moral, Zé também que tá com a Premier Bet, e obrigado Premier Bet em nome do meu parceiro Araújo, a gente sempre fala isso aqui, não é porque o Araújo tá aqui não, é meu parceiro Júnior também, que fez a ponte de tudo, é que trouxe a Premier Bet pra cá, muito obrigado pelo apoio que vocês dão pro futebol paraense, pro futebol zoeiro, pros ex-jogadores, que vocês estão dando a credibilidade deles vestirem a marca de vocês, e dando não só a grana, não só o dinheiro, mas devolvendo pros que merecem a visibilidade, a atenção, o nome notidó, tá nos programas de jornais, quem jogou de verdade que merece tá aí, né pai? Zé, o sobrinho da minha esposa, ela tava em Belém quase 15 dias, lá em casa, aí veio, a minha esposa levou ele lá no terminal, em São Braio, pegou a van e tal, aí mandou um áudio pra minha esposa, aí minha esposa mandou pra mim, né? Viu o Landuzinho, minha sobrinha, viu o titio aqui, da Premier Bet, grandão, é um lotidó, falei, olha só, é importante, né Zé? Lá em Castanhal, isso, Na estrada, na van, até porque a Premier Bet é uma empresa séria, né? E ela procura os melhores, os melhores estão aqui, Zoeiro, Remo, Paissandu, Landuz, Zé Augusto, então, isso é uma parceria muito bacana, né? Obrigado, Zé. E tem mais, que o Landuzinho tem perdido mais dinheiro do que o Tessado, porque o Paissandu tem ganhado mais dinheiro. Não mexe com o meu leão, cara. Olha, ontem eu ia no Figueirense, vamos lá, não vou ser sincero, eu vou aprender a fazer esse jogo bacana aí, porque a galera do Fernando... O Paissandu tem ganhado mais, né? Aí tu já viu, né? Mas o leão vai chegar lá. O bolso do Tessado tá medido. Olha, galera, duas vitórias do leão, 28 pontos. Fechou. Fechou. Palavra dada, vai chegar no quadrangular, vai pegar o PSC, vamos tirar e vamos subir. Elanduzinho, se... Bora fazer essa aposta, Zé? Vamos fazer essa aposta. Se o Rimo chegar com mais pontos do que o Paissandu, eu te dou um bônus da Premier Bet. Pronto. Pronto. É bônus do Zé pro Landu. Do Zentão, pai? Só isso. Ah, olha só. Eu não, a Premier Bet não tá me dando folha. Eu não posso apostar, né? Ô, Landuzinho, fecha com o Zé essa aposta aí, fecha com o Zé essa aposta. Se chegar, se o outro time lá do outro lado chegar na frente do outro lado, Zé. Olha, não mexe com a nação, pô. Não mexe com a nação que eu vou... Se eu já achei estranho o Zé não botar o boné dessa cor, pô. Ah, tá, pois é, pô. Eu coloco, se fosse o maior da Amazônia eu ia colocar, mas o azul eu até falei com o nosso amigo Araújo, né? Que não dá pra... Não é nem falta de respeito, é que o... A cor não bate, né, o Alves Celeste. O Alves Celeste fala mais alto, né, tio? Fala mais alto, na veia, né, mano? Aproveitar que os dois estão aqui, vou fazer uma pergunta que eu acho que dá pros dois responder e vai magoar um pouquinho cada um. Melhor repá do Zé? Melhor repá do Zé? Melhor repá? Foi um na... no banheirão, que nós ganhamos de 4 a 0. Mas já bem que ele não tava lá, pô. Sabe por que eu não tava? É igual o cabelo de Freire. Eu nunca perdi repá. O único repá que eu perdi, mas não contou, que foi nos pênaltis. Daqueles... O Daniel, lá de Encouracil, o Daniel Papalega, ele... Eu corri atrás da juíza que me jogaram spray de pimenta. Sabe por que me jogar spray de pimenta? Porque eu vou chegar lá. Sabe por que jogaram? A polícia jogou no Landu, no olho do Lando spray de pimenta, de ser até preso. Porque eu corri e ia atrás da juíza. Não faça, mas não faça isso. Vocês que são jogadores. Eu corri sim, né? Até morreu ela e tal, tudo. Sabe por que eu corri atrás dela? Porque era o Paulista que era pra bater o pênalti. O Paulista de São Paulo, né? Pode ser do Rio de Janeiro, São Paulo. E assim, botaram o Daniel nervoso, viu o Ronaldo... Papalega, Papalega. Papalega fechou o gol contra o Boca Junho. Mas olha, tu tá falando do Ronaldo, eu vou te dizer logo um negócio aqui, vou dar moral pro Zé. Aí o cara chutou... O Zé meteu gol no Ronaldo, o Zé jogava no São Raimundo, pô. E tu não meteu. Quem não meteu? Eu não vou nem chegar lá, pô. Mexe com o Landuzinho, não mexe com o Landuzinho. Aí, olha... Aí o cara foi e chutou a bola. Sabe o que ele fez com a bola? Ele atravessou o Mangueirão Binguí. Não, Binguí, não. Aquela outra parte lá do Mangueirão. Gusto Montenegro. Gusto Montenegro. Aí... Só que era o Paulista, a mulher lá errou. Botou o Paulista, botou o Daniel. Aí o Landuzinho ficou meio chateado na hora, correu atrás e tal. Mas graças a Deus não aconteceu nada e tal. O Zé já falou o repá dele. Qual é o teu repá preferido, Landuzinho? Olha, assim, eu não fui muito de fazer muitos gols, né? Eu vou até tirar essa história que já tem... Esse negócio de chute de mochila tá enjoou um pouquinho e tal, tudo. Mas eu fiz um gol de cabeça contra o Paysandu porque eu não faço gol de cabeça. Zé, eu só tenho um gol de cabeça contra o Paysandu logo, olha. O cara cruzou o Landuzinho de cabeça. Fez o gol 2x0 pro Leão e fui lá na massa comemorar, Zé. Tu acredita, cara? Aqui, rapaziada, tem... Aqui tem remista e tem Paysandu aqui. Tem remista aqui, tem gente que é Paysandu aqui também. Aqui, ó. Paysandu tem remista. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Sem pipocar, viu? Sem pipocar. Sem pipocar. Os dois aqui estão entre os maiores ídolos que vocês viram jogar pelo clube de vocês? Com certeza. Resposta unânime, né? Eu não sei o Landuzinho, mas eu... Olha, Zé... Não, tem que falar sério mesmo, pô. Eu, graças a Deus, fui bicampeão paraense. Eu sei que o Zé Augusto tem um instituto... Campeão da Série C, né? Campeão da Série C e tudo. Eu fui da Série B. Pois é, mas... O Remo só não foi campeão brasileiro porque o Landuzinho já não estava mais no Remo de Série B. Campeão dos Campeões, né? Tá entendendo? Não, mas... Mais sentido. Mas eu vou fazer uma polêmica aqui. Sabe o que eu estou achando que eu ganhou? Copa dos Campeões. Eu vou deixar essa polêmica... Calma, calma. Eu vou deixar essa polêmica... Eu vou deixar essa polêmica para o lado porque eu sou polêmico. Nós somos parceiros Premier Bet. Exatamente. Antes de tu chegar, ele falou. Olha, a rivalidade ficou só lá. E agora a tita está caindo para os dois. Eu não estou nem preocupado. O leite do Paulo Neto está indo. E, Landuzinho... Qual é a polêmica, Landu? Qual é a polêmica? Não, esquece. Não, não, não. Não sei pipocar. Esquece, esquece. Sempre pipocar, Landu. E, Landuzinho... Esquece, esquece, esquece. A galera quer... Eu sei que tem polêmica, mas a galera quer saber aí a história do casamento do Landu, pô. É, gosta. Até eu fiquei impressionado com o Landu Neto. E, Zé, por que? Eu sou o primeiro porque tu casou, Landu. Não, Zé, eu sou o primeiro que tu. E, Zé, eu sou o primeiro que tu, pô. E ela aceitou. Com certeza, hein. Calma, tio. Calma, tio. Como foi o casamento? Por quê? Olha o cara do Landuzinho. Não, só vou dizer que eu sou mais bom que tu, pô. Não, o Landuzinho. Não é difícil. Não é difícil também. O Landuzinho é tão ídolo porque ele conseguiu casar, pô. Pois é. O futebol... O futebol traz milagre, mano. É, mas eu não sou tão feio assim, né? Eu acho que esse boleto da Premier Bet aqui... Conta pra galera o estado do casamento do Landu. Eu tava assim meio preocupado que a Dona Roberta ficou sete horas, né? Pra chegar lá no altar, aquele Landuzinho, aquele negócio e tal. Já uma suadeira do caralho. Terno branco? Não, cinza, sei lá. E tava nervoso ali e tal. Tava nervoso porque ela pensou que ela doía. Pô, digo, essa mulher desistiu, né, cara? Não sou tão bonito assim mesmo. Eu vou falar a verdade. Digo, ela desistiu e tal. E o Raymond tava com dinheiro sem me pagar um pouquinho. Eu fico, você pega? O Raymond tá devendo esse cara, olha. Quase sete meses, cara. E o cara que entrou lá de gaiato, depois de gaiato, eu digo assim, o cara entrou. Mas não tô lembrado muito que eu tinha convidado ele pra ser meu padrinho de casamento. Mano é Ribeiro. Chegou lá o Raimundo Ribeiro. Raimundo, Raimundo. Chegou lá. Chegou lá. E assim... E a mulher ficou seis anos. Nunca fiquei, nunca botei aquele negócio, aquela... Perno, pernozão. Perno, pernozão. Aí eu já digo, a mulher desistiu, cara. E a família tudo lá e tal. Aí... Ela chegou. Chegou. Aí quando eu olhei pra ela, eu digo, pô, as pernas do... As pernas do Landuzinho não tremeu nem pra zagueiro, olha. Peguei o Gil. Gil, no Atlético Paran... No Atlético lá de Goiás. Que nem igual tal. O Atlético Doniense me olhou aquela carada dele mal. Não tremeu pra ele. Não pipocou. Eu falei, rapaz, o que que tu quer, cara? Falei pra ele assim, o que que tu quer, negão? Para louco mesmo. Ele... Deu uma... Mas quando a dona Roberta apareceu... Mas quando ela apareceu, deu uma tremida assim, a perna assim, olha. Primeira vez que eu... Aí, graças a Deus. Aí, graças a Deus, porque eu tava desistindo. Aí o padre... Não, e ele já tava quase parando no casal. Oce tava duro, aí ela chegou lá e tal. Porque sete meses atrasada e a mulher não chega, pode pegar o caixão, mano. O paletó mesmo de verdade. Não, mas foi verdade. Não, não era sete, não era seis. Mas tá bom, diminuiu. Aí o padre começou a cerimônia. Aí o padre me olhando já, eu já nervoso. Landoaldo... Landoaldo Gomes dos Santos. Você aceita casar com a Roberta Martins dos Santos? Aí eu olhei assim, daí eu fiz assim, com certeza. Aí ele pegou e falou, meu amigo, é sim ou não? Aí eu já quase, se eu pudesse me enterrar um buraco lá, eu me jogava. Com certeza. Aí a Roberta fez assim, me tum. Aí eu... É sim. Aí ela, sim. Aí assim foi o casamento. Desensativa, desensativa. Mas só olha, Zé Augusto, Zé Augusto. Graças a Deus. A certeza foi tão grande como a Premier Bet quem joga, que aposta e recebe na hora. Porque eu tô 17 anos com essa mulher. Não apareceu umas meninas por aí, mas o Lando tá... Landoaldo Gomes. Landoaldo Gomes. Landoaldo Gomes. Pede desculpa agora. Apareceu o que eu digo, mas não fiquei, né, dona Roberta? Aquela do Morro do Alemão foi uma. Ah, aquela do Morro do Alemão lá, eu também vim. Igual no dia que faltou gasolina no avião, foi? Pois é, essa história do avião... A parte da vida tem história de avião, cara. Dona Roberta, pô, desculpa, eu tenho que te enganar desse jeito. Não te mentir, não. Tava lá em Brasília, tava afim de tomar uns sucos, Zé Augusto, olha. Suco da confusão. Aí o Fábio, ele viria porra, Landoaldo. E agora, tá? Dois diabinhos. Aí a... Aí o diabinho, aí... Dona Roberta, Dona Roberta. Poxa, Roberto, tu nem sabe o que aconteceu. Não, Lando, de novo uma história. Digo, é, pô, é verdade mesmo. Acabou o combustível do avião, mano. Aí a gente vai ter que ficar aqui em Brasília o dia, já só amanhã. Aí a senhora não, Roberto, acreditou. O seu Lando já tava no avião, já. É, Galanduto, meteu que acabou a gasolina, foi? Acabou o combustível. Essa é nova, não é nova, tio? Só que ela ficou meio encucada, mas aí depois ela sobe e foi fazer uma onda num... Num lugar que eu não vou falar, não vou dar audiência pra esse lugar. É um condomínio, entendeu? Aí chegou lá e bateu com umas três amigas dela. Eu digo, e agora? Aí o Fábio, ele te joga aí nessa piscina que tá cheio de latinha aí. Te esconde lá embaixo. Eu digo, não. Aí assim, eu digo, não. Foi enfrentar, né? Não, fui lá e tal, tudo. Falei, é, Dona Roberta, eu... Sabe o que foi acontecer? Botaram a gasolina muito rápido. Foi que a gente... Depois de tudo, desligou. Depois de uma hora. Chegou o combustível. Colocaram o querozine. Álcool. Mas é verídica mesmo. Depois eu contei a verdade pra ela, sabe? Que foi muito atentada. Mas que eu jogamos... Desculpa, eu não vou falar a verdade. Por isso que eu perdi um pouco de dinheiro mesmo. Pediu... Mas agora tá recuperando a Premier Bet. Exatamente. Premier Bet recuperando. Tá até com a barba feitinha, né? Olha lá. Deu um grau aqui e tal. Só não pode chegar dizendo agora que faltou gasolina no carro, né, Vandu? Não, que nada. Tá tudo tranquilo. E aí, Zé, tem alguma história dessa aí pra contar hoje? Não contou nada aquele dia lá. Tipo assim, dessa... Faltou, faltou um migazinho. Eu não cheguei a esse estágio do Landu de faltar gasolina. O Landu é, tá muito acima. Assim, né? Nessas mentiras, né? Mas nos títulos eu tô mais assim. Esse cara gosta de polêmica mesmo, né, Zé? Mas pra galera que tá assistindo aí... É pra ver aqui, ó. Olha, o Eliseu fica puto quando fala ali, olha. O do chefe do... O Juninho, calma. Ele fica assim, ó. É, ele fica... Ele só quer... Só quer poder... Porque se falar do Rema, ele fica... Olha, eu acredito que daqui com uns 10 anos o Rema pode chegar numa Libertadores também. Eu acredito, presidente. Eu acredito que o Rema pode chegar na Série A. Porque vocês vão fechar com a Primeira Bete também. Fecha. Bora fechar essa parceria logo, Fabio Bente. Já faz a ponte, né? Já faz a ponte. Eu acredito, sabe por quê? Porque a torcida do Rema é uma torcida... Série... Olha, eu nunca vi falar do time na Série D. Eu nem queria que o Rema chegasse na Série D, cara. Eu tava tão doido um dia que eu... Desculpa o fenômeno azul que eu tava com raiva. Eu falei, é... O Rema vai chegar numa série aí. O Rema teve na Série D. Série Z. Série Z. Se você queria me bater e tal, mas eu pedi desculpa pra torcida. Momento de... Mas quase vocês chegam na Z. É, nós... Não, quase. Chegaram na D. Vou fazer uma ligação aí pros caras. Não, pô, peraí. É só vocês chegaram na D, aí depois ficaram sem série, não foi? E aí... Mas o Paixão Nú também já teve na Série D, já. Já teve na Série D. Jamais. O Paixão Nú já não teve na Série D. Então foi... Aonde que não? Então foi no tempo do Quarentinha. Porque agora do meu tempo não foi. É, Landu, mas eu entendo o que tu quis dizer, pô. Lá naquele tempo tu ficou chateado. Mas eu acredito que o Rema vai estar, vai estar... Eu acredito que o Rema, apesar que tem alguns jogadores que não merecem vestir essa camisa do Rema. Vou já fazer polêmica aqui, já, já. Porque eu falo mesmo, não merece. Tem jogador que não merece vestir a camisa do clube do Rema, do CR, do manto azul, do manto, do manto azul. Landu, não vai ficar falando assim, senão os caras vão te ver e não falar. Mas... Já derrubaram o G2. Tudo bem, tudo bem. Pipão já caiu também. Mas o Rema vai... Cuidado se tu não... O Rema vai ganhar... O Rema vai ganhar os dois jogos e vai empatar contra o Botafogo em São Paulo. O Rema vai entrar no quadrangular e o Rema vai subir. Escreve aí. Mãe de Ná? Não, eu sou mãe de Ná, não. Mas eu acredito. Eu sou o Premier Grant. O Landu já deu... Não pode nem brincar com o Landu, que ele fica logo com a cunha. E tio, o Landu já deu o palpite dele. E o tio, pô? O papão? O Pai Sandu? É. Olha, o Pai Sandu, hoje, é um dos sérios candidatos ao acesso. Agora, como eu sempre falei, faltam algumas peças de reposição ali que a gente sabe que o time vai um tempo bem e na hora que precisa mexer na equipe não tem algumas peças de reposição, tipo no ataque. No meio e na zaga. Na zaga, principalmente, né? Que a gente tem perdido muitos pontos por falha individual de defensores. mas a equipe é melhor do que a do ano passado, né? Mesmo a equipe classificando lá entre os primeiros, mas na hora do pega pra capar você não sentia aquela confiança. Hoje já tem uma confiança, mas ainda tem aquela coisa dos jogadores que falta ainda pra encaixar no time e fazer valer, né? A confiança da torcida. A gente vê que o torcedor, em alguns jogos, ele acredita e em outros ele já tira um pouco o pé do acelerador. Então, falta algo pra fechar ali, pra criar um time, uma identidade que faça com que o torcedor acredite, mesmo nas horas difíceis. que era o caso do nosso time de 2001. Mesmo com, às vezes, com dificuldade no jogo, a torcida acreditava até o último minuto porque sabia que o time tinha peças que... Tinha gente pra resolver. Pra resolver. Era o Bertinho, que ficava no banco também. Vários jogadores ali que tinham qualidade pra resolver. Mesmo os caras do meio de campo, né? Como o Lecheva, o Jobs. Os caras eram finalizadores, né? A bola caía, eles faziam gols. Então, o nosso time tem tudo pra subir. Porque essa série C também, ela não tá tão difícil assim, porque os times estão tudo no mesmo nível. Até mesmo, falando do time do Landu, até naquela parte ali de décimo primeiro, décimo segundo, todo mundo tem chance de classificar ainda. Então, o nível tá muito igual. Um nível diferente ali é o Mirassol, que já tá estourando, tá acima. Mas na hora do quadrangular, você sabe que é personalidade. Começa do zero, começa do zero. Começa do zero. Então, eu acredito muito que o País Sandu tem chance, até porque nós, jogando dentro de... o nosso time jogando dentro de casa, é uma equipe forte. Muito forte. Por quê? Por causa da torcida. Mas ainda faltam algumas peças que podem chegar. Ou se não chegar, vai ter que... o Márcio Fernandes vai ter que se dedobrar pra... Vai ter que fazer mágica, né? E, 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 Vitor, sabe o que é o mais legal desse papo, cara? O que é, Bibi? Sabe o que é? É que a gente tá aqui na frente de dois ídolos de verdade. De verdade. Aquela prateleira lá em cima. Máxima, máxima. E, assim, isso mostra a valorização que os torcedores, que os clubes têm que dar pra esses caras aí. Que é o que a Premier Best tá fazendo, né, mano? Que em ponto cruzado, o Zé gravou podcast com a gente já, hoje é o do Landu, agora fazendo esse crossover com o tio Zé também. Os dois, em algum momento da vida, sentiram um pouquinho dessa falta de valorização do clube, né? Em algum momento, eu acho que o Landu sentiu mais, mas o Zé também falou pra gente que sentiu em algum momento essa falta de, pô, parei, sou um ídolo, né? O Lecheva, que esteve aqui, falou também. E eu cobro, eu cobro demais. Que sentiu? Eu cobro demais. Um jogo de despedida pro tio, pro tio Zé Augusto e pro Landu também, pô. O Landu, Zé, antes de tu chegar, falou aqui que o Paissandu faz muito mais que o Rimo. Bateu palma pro Paissandu, falou que batia palma. Tem um cara que já foi homenageado várias vezes pelo Paissandu. E eu bato palma. Eu bato palma. Eles estão tentando resgatar essa história de valorizar. Ainda falta algo, porque tem muitos outros jogadores. Não é só quem foi campeão, quem foi, né? Que teve uma fase de muitos títulos. Quem foi campeão também lá atrás tem que ser valorizado. Mas essa valorização tem tido, através do Maurício e da diretoria, os caras fizeram um cartão de sócio eterno campeão, que dá direito a você entrar nos jogos do Paissandu e só apresenta e entra. E isso fazia tempo que tava faltando, porque tem muitos ex-atletas que às vezes não tem, né? Não tem, é. Como comprar e... E amigos próximos de vocês, né? E ter acesso, né? Não, com certeza. E assim, essa valorização tem que ter. Porque o cara foi, mesmo que você foi pago, mas você esteve ali com amor pelo clube, buscando sempre... Tem uma identificação diferente, não é? Sempre fazendo o melhor. Então, tem que ter a valorização. A gente sabe que não vai dar pra todos, mas tem que resgatar isso. E esse jogo agora também, da Trips Coroa, né? Foi importante, não só pra nós que participamos dos títulos, das vitórias, mas também pro clube. Isso valoriza. E isso mexe com a torcida, né? Mexe com a torcida. E tinha muita gente lá. Eu só cortando a história do Zé aqui, a fala do Zé. Ontem, eu, o Fábio de Veira, o seu boneco, o Aguinaldo, que pra mim é um ídolo dos jogos... Eu fui pra geral, pentei mijada lá na geral. Não, eu peguei vários jogos do Remo no Taboio de 33, o Aguinaldo desse tamanho. Eu falei ontem pra ele, Aguinaldo, como tu conseguia tirar a bola do cara desse tamanhinho? Falando, eu treinava, eu treinava. E o Aguinaldo é um jogador que foi ídolo pra mim, mas foi justiçado. O próprio Cacai, que foi campeão no Paissandu, que foi campeão pelo Remo. Primeiro campeão brasileiro pelo Paissandu foi o Cacai em 91. Foi injustiçado. Eu não sei qual é a história dele, do Paissandu. Não tenho contato com o Cacai. E outros e outros jogadores. O Jean, que tá lá em Castanhal. Quando eu falo o Lando, eu não falo por mim. Eu falo pelo Aguinaldo. Eu falo pelo Jean. Eu falo por outros jogadores. Pelo Fábio. Pelo Fábio Oliveira. Não é que o Remo tem que babar pro Lando. Não, eu não quero isso. Mas eu acho que deveria ter um reconhecimento. Tem que ter valorização. Valorização. E assim... Isso a Premier Bet tá fazendo. Tá fazendo, mano. O Zé Augusto tá fazendo com o Lando. A Premier Bet teve que vir... Com a gente também, pô. Teve que vir de um outro estado pra chegar aqui. Eu acho que eu... Pra gente também é a mesma coisa. Teve que vir uma do outro estado. Eu acho que eu valorizo o Lando mais do que o Ren. Porque eu fui jogar lá em Macapá. Chamei ele pra jogar lá. E os caras... Essa história é o seguinte. Eu cheguei lá em Macapá. O prefeito passandou, né? E tal tudo. Aí o Zé Augusto tem Lando. Não se preocupa. Negócio de correr. Não sei o quê. Bora fazer meio de cama. O negócio é um cascazinho. Vai sair, né? E é isso. Eu acho que não tem que ter essa... Essa briga entre os jogadores. Porque eu acho que toda classe tem... Os caras que querem derrubar. E querem ajudar. Então, eu sempre, mano... Sempre procurei ajudar. Verdade. E assim... Não é só o Lando. O Hugo Aguinaldo. Que são ídolos. Sempre eu sou procurado por outras... Por outros patrocinadores. Até mesmo pra ir participar de eventos no interior. E eu sempre procuro Lando, Aguinaldo. Incluir a galera. Incluir, pô. Porque os caras também precisam, né? Todo mundo. Todos nós precisamos. Todo mundo. Então, a gente tem que se unir. Se não... É verdade. Se unir, vai ficar mais difícil. Cada vez mais. Pra gente... Até mesmo conseguir, né? O pão das crianças. Eu sei que... Aqui é pão, viu? Aqui é pão. Quer falar do Eduardo? A gente quer falar do Eduardo? O Eduardo movimenta bem. A economia ali da cidade da Ananideu. A metade ali... E é outro exemplo que fica também é a amizade entre o ídolo bicolor e o ídolo azulino. Aí, assim, tem amizade. Que passe pra... Não só o Zé Augusto, mas o vó. Que passe pros torcedores. Voltei com o Vanderson lá em Macapá também. O grande Vanderson lá de Castanhal. Que é... Ídolo também do bicolor e tal, tudo. Teve sua história, meu querido. O cara fala, né? Do... Próprio Velber. Outros e outros. Aí tem... Aí tem torcedor do Remo que... Ah, não sei o que. E tal, tudo. Teve uma história pelo Repatu. Eu vou contar essa do Albertinho. Eu tava num navio. O Albertinho veio. Teve aquela história e tal, tudo. Aí eu falei pra dois torcedores. E essa história passou. Eu sei que ele fez uma situação meio complicada. Mas a história passou. Ele me cobrou a situação. É, porque o Albertinho e tal. Tudo tá no lado do dedo do meu amigo. O cara é meu amigo, cara. Não é porque ele fez aquilo, mas... Já passou essa história. E foi um grande jogador. E depois disso aí, fiquei... Tornamos eu, o Albertinho, tornamos até amigo. Pelo Repatu, aquela coisa... Ei, Landu, tu não... Tu não sei se tu assististe... Tu sabe que o Zé gravou com a gente. Mas o Zé também toca no assunto do Albertinho. É um amigo do Zé, né? Foi um grande amigo, grande companheiro de clube. Mas é uma atitude que não foi aprovada nem por ele. É o cara que é treinador de dia. Nem eles sabiam, né? Que foi uma coisa que reverberou negativamente e tal. Eu só quero falar um negócio aqui antes de tu falar, Zé. O Landu... Eu não sei se vai caber no Zé. Bora ver. O Landu falou aqui... Que ídolo tem que ter uma condição. O cara tem uma condição pra ser ídolo. Qual é a condição, Landu? Ele tem que ter três músicas. Uma música eu já cantei. Na verdade, eu cantei três músicas. Canta as tuas três aí. Canta as tuas três aí, Landu. Canta as tuas três aí. Só uma minha, bate as três. Pronto. Vamos, canta, canta, canta tu aí. Canta as tuas três de novo aí, Landu. Ô, Lê, Lê, ô, Lá, Lá, o Landu vem aí e o bicho vai pegar. Ah, é Landu. Não é o Clodoaldo do Fortaleza, não. Ah, é Landu. Ei, Robigo, que é meu amigo. Pipi, pipi, pipi. Eu sou da remoçada. O artilheiro é o Landu, papai. Agora vai, manda tu aí. Vamos ver. É, Landu, eu não vou coisar que tu vai se arrepender. E eu sou o único jogador atleta. Mas tu tem três músicas. Eu tenho mais. Não, na realidade, eu tenho mais de três músicas. Eu tô tentando lembrar. Forte, cadê a mão? Tem um CD, tu tem um CD. Não, para aí. Não, tu era pra ser cantor, filho da mãe. Ô, Lê, Landu, eu sou o único atleta que fui chamado pelas duas torcidas. Olha aí. Ah, esse é maluco. Ah, e é o outro lado. Ah, esse é... É verdade. E aí, tem aí. Zé Augusto é o guerreiro, é o tensado voador. Toda vez que faz um gol, ele corre é pra terror. Entorta o zagueiro, o seu leme é da olé. Zé Augusto é terrorista, ele é o super Zé. Ah, é Zé maluco. Negóções de verdade. Uma sala de papo dois. Tem algum mais aí que eu tô... Ah, a galera do Pai Sanduí, ele que arrepiou aí, ó. Isso não era eu que cantava, velho. Já vou lembrar uma aí, já. Rapaziada. Pô, papo excelente. Podcast do Landu com crossover do tio, participando também, fazendo essa resenha. O tio chegando aqui pra resolver, né, mano? Agradecer quem nos proporcionou isso aqui hoje, que foi a Premier Bet, arroba Premier Bet, Premierbet.com, o site de apostas que apoia Zé Augusto, Landu, Vitor e Edu, através do Zueiragem Podcast, do Futebol Zueiro. Também tá com os de verdade lá no Rio Grande do Sul, tá com o Adriano Gabiru, tá com o Perdigão, quem mais gato? Tá com o Galato do Grêmio, né? Mandou um abraço pro Landuzinho. Então, assim, como o Zé falou, uma empresa séria, que tá apoiando, que veio de lá apoiar a gente aqui e nada mais justo que a gente retribuir com gratidão e amor, né? Fique-se na hora. Só o Zueiro e a Premier Bet pra me tirar a hora dessa de casa. Você sabe, né, Jair? Você sabe de verdade, galera? Quer agradecer, né? Agradecer demais. Rede Pará também. Rede Pará que tá recebendo a gente desse projeto aqui. Mais um podcast. Esse aqui, acho que é o 16, por aí. Quero parabenizar vocês também pelo excelente trabalho. A gente sabe que é azueirar, a gente tem as críticas, né? A gente vê a galera... Mas tem que criticar mesmo, cara. Pois é, mas isso é muito bacana. Eu recebi muita crítica. Quando eu recebi a crítica, aí eu consigo ficar fortalecido, cara. Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo no futebol para mim, esse é muito legal, porque dá oportunidade da galera se divertir, tirar onda. Isso é alegria do futebol. É isso que o futebol precisa. O mais importante é a resenha, né, Gil? O futebol, às vezes, tá muito, né? Qualquer coisinha, o cara tá se... Futebol... Tá brigando, tá discutindo. Tá muito fechando o arroz. Não tem mais frase polêmica, né? Aí esse negócio de vá também, eu já queria que terminasse esse negócio de vá aqui. O cara faz um golaço. Eu tava vendo a medição, o cara... Meu pai do céu, aí tirou a graça. Aí também, Luandu, tu já quer mudar a FIFA. Aí também não dá. Luanduzinho, obrigado também, viu, pela participação. Então, a gente sempre quis te receber aqui e hoje é uma honra. Tá aqui, a gente já trocava ideia ali no Instagram de vez em quando. E hoje saiu essa resenha e vamos fortalecer essa parada aí. Eu que agradeço aí esse convite aí, né? Essas duas lendas aqui, essas duas feras aqui, né? E falando da primeira vez... É uma audiência total. Onde o Landuzinho... E um abraço. E um abraço. E um abraço. Aí gosta de mandar abraço, viu? Galera. Olha, o primeiro abraço foi pro nosso amigo lá, né? Araújo. Araújo, primeiro pétimo, pódio. Juninho, obrigado, viu, mano? O cara que tá querendo morar em Saguinas agora. Eu vou mandar um abraço pro Eliseu, pai, porque é ele que manda nos dois. É isso, é, confirme. A informação é essa. E eu vou te dizer mais. E não era o Araújo, gente finíssima. Valeu, Juninho. Um abraço, viu? Juninho, tem que parar de fazer essas viagens, viu? Rapaziada, tamo junto. Dá uma capa aí pro Instagram. Não tem como não acabar. Tá acabando a fita que grava. Tá, o Instagram, faz teu Instagram, tio. ZéugustoPapão19, vai lá, segue, curte, comenta, que você vai ganhar seguidores. Landu Oficial, Landu Oficial. Vamos lá, galera. Edu é o Louco, 0,9. Victor Underline, Torine, arroba Zueiragem Podcast. Todos os cortes desse podcast estão no arroba. E peraí, eu vou mandar um também, arroba Premier Bet. Se não, não tem bônus. Arroba Premier Bet nessa mão, papai. Quem seguir aí, quem for o primeiro membro do Zueiragem Podcast no YouTube vai ganhar um boné da Premier, viu? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu.